Bom dia a todos e todas. Som, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Eu queria chamar, para fazer parte da mesa, já está presente aqui, o nosso defensor público, o doutor Eduardo Scholl, está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Eu queria chamar também o Deirson de Castro Silva, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, já que foi solicitado, por gentileza. O André de Assis Moreira, assessor de relações institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Por gentileza. Anderson Montese, subsecretário de Planejamento e Orçamento. Cadê o Anderson? Bom dia. Raquel de Souza Lima, é superintendente de concessões da G-Transp. Por gentileza, pode sentar aqui, por favor. Por gentileza. A Cátia Cardoso, que é diarista doméstica, moradora de Santa Cruz, que vem representando aqui os usuários. Gostaria de anunciar a presença aqui da nobre deputada Marta Rocha, do deputado Lúcio Paulo Corrêa da Rocha, e do nosso relator, que chegou, nosso deputado Valdeque Carneiro. Tem mais gente aí. Tem mais gente? O governo, Secretaria de Fazenda... Secretaria de Fazenda, tem algum representante aqui da Secretaria de Fazenda? Secretaria de Transporte e Agência Reguladora. Quem está representando a Secretaria de Transporte? Está porque está, surpreendente de concessões, já está. Está certo, perdão. Está aqui. O Eduardo também está aqui. A Cátia, o Wilson, o André de Assis, o Anderson. Diz que teve um engarrafamento, parece que teve incêndio aqui por perto. Está aqui. Fernanda, liga para mim, para me ligar, está lá. Mas é agora, Fernanda. Bom dia. Bom dia, Lucinha. Oi. Deputada enfermeira Rejane, bom dia. Que bom tê-la conosco aqui, nessa audiência de hoje. Muito obrigado pela sua presença, sua participação, sempre muito nos ajuda no momento das perguntas, formulação das perguntas. O deputado Dionísio Lins está presente também? Deputado Dionísio Lins? Ainda não chegou? Claro. Querida, por favor. Obrigada. O deputado Dionísio Lins? O deputado Dionísio Lins? Obrigada. Obrigado. 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 Bom, vamos dar reinício. O deputado Dionísio Língio é 50, presente, remotamente. Bom, às 10 horas e 35 minutos, no dia 14 de março de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar denúncias, apurar interrupções do serviço de trens, atraso entre os horários de chegadas e partidas, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações de retorno do ramal Expresso Santa Cruz, Central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação do serviço de transporte ferroviário do estado do Rio de Janeiro. Supervia. E o contrato, e contando com a presença dos senhores deputados, Marta Rocha, Luiz Paulo Correia da Rocha, Dionísio Língio, enfermeira Regiane, deputado Valdeque Carneiro. Estou por aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária, com o objetivo de discutir a questão do aumento tarifário do transporte ferroviário, em torno de 40%, para a qual foram convidados as agências reguladoras de serviço público, a G-Transp. Ainda não chegou, né? Ainda chegou? Não. A procura... é ele que vai representar? Tá. É que o doutor Mário Eduardo também está presente, que é procurador-geral da G-Transp. Do aumento tarifário do transporte ferroviário, em 40%, para a qual foram convidados as agências reguladoras de serviço público, concedidos de transporte, a G-Transp. E representantes da CFAES, representante da Secretaria de Fazenda, tá presente? Secretaria de Orçamento, tá presente? Presente. Secretaria de Transporte, presente. E representantes usuários, presente da senhora Cátia. Foram convidados também técnicos do Ministério Público, estadual. Do TCE, muito obrigado pela presença. Defensoria Pública, muito obrigado pela presença também. Quero acompanhar todas as segundas-feiras os trabalhos aqui dessa CPI. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Defensoria Pública, que vai estar conosco toda segunda-feira, Tribunal de Contas da mesma forma, solicitamos também do Ministério Público a presença aqui, para que possa também acompanhar os trabalhos da CPI. Todo mundo sabe o teor que essa CPI foi instalada, né? Ela foi criada e instalada no sentido de apurar todas as irregularidades do sistema da supervia e que vem afetando diretamente o usuário. Então, eu gostaria de, antes de passar as perguntas, como a Cátia, ela veio como convidada nossa e ela representa os usuários do sistema de trem, ela anda de trem todos os dias, e eu gostaria de saber se nós podíamos ouvi-la, para que ela não fique aqui durante muito tempo, não é verdade? Ela pode até ficar o tempo que desejar, mas não quero te prender aqui, tá bom? Então, a senhora Cátia, ela é representante dos usuários, ela usa o sistema de trem todos os dias, ela é moradora... Passa o microfone, doutor, para ela, doutor Eduardo, isso. Ela é moradora da comunidade de Antares, então ela pega o trem na estação Tancredo Neves, que é uma estação depois de Santa Cruz. Então, Cátia, bom dia. Vou fazer... Agite o microfone para ela, por favor. Bom dia, Cátia. Bom dia. Bom dia. O microfone está aberto dela já? Bom dia, Cátia. Bom dia. Você veio aqui como convidada, você é usuário do sistema de trem todos os dias. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é, no seu dia a dia, né? Como é que você pega o trem, de que forma você pega o trem, qual estação que você pega o trem. Falasse um pouco da sua preocupação e do tormento que é uma viagem de Antares, né? Da estação Tancredo Neves até a Central do Brasil. E depois, parece que você pega uma outra passagem, né? Isso. Correto. 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 Então, o que você falasse um pouco de onde você trabalha, como é que... Para que nós possamos entender. Bom, primeiramente, bom dia a todos. E, realmente, é uma dificuldade muito grande, na qual só o tempo de viagem já nos deixa esgotados. Venho aqui representar a todas as mulheres e usuários do trem, porque, realmente, a situação é insustentável, tanto para ir quanto para vir. E, para complementar, nós não temos nem o nosso vagão feminino, no qual, quando estamos retornando, ou vindo trabalhar, somos obrigadas a degladear com os homens, se quisermos viajarmos, um pouco mais de conforto, ou seja, sentada. Porque, caso contrário, é do começo ao final, do ramal Santa Cruz à Central do Brasil. Entendeu? É muito difícil, é desgastante. No meu caso, então, para mim, pior ainda, trabalho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Além de fazer esse percurso da Pancredo Neves à Central do Brasil, eu ainda pego outra condução para chegar ao meu trabalho. E, com isso, muitas das vezes chegamos atrasados. Não só eu, como outras colegas. Entendeu? É completamente difícil. Está difícil mesmo. Não tem condições. E, quando eu aceitei esse convite, fui achando que, realmente, através dessa CPI, que venha melhorar para nós, usuários. Até por conta que vai haver um aumento de tarifa. Então, nada mais justo que a gente venha ter uma melhoria para nós, os usuários. É isso que eu peço aos senhores. Que peçam que tenham um pouco mais de compreensão com nós, os usuários. Eu queria fazer uma pergunta para você, Cátia, que ficasse registrado. Como é que chega o trem na Estação Tranquilo de Neves depois que sai? Superlotado. Não tem condições. Lotado. E que horas você pega o trem todos os dias? 5h15, 5h30. Porque é o horário do pico, do rush, é a hora que o trabalhador... Exatamente. ...que mora na Zona Oeste tem que trabalhar, assinar carteira, assinar o ponto, que a gente chama. Assinar o ponto. Não tem que sair cedo para poder pegar o trem. Quanto tempo você demora? Fala para eles aí. 2h30, 2h30. E quando você tinha o Expresso lá atrás, quanto tempo você demorava? De Tancredo ou Santa Cruz, era 1h, 1h15. Isso é uma das questões que a gente vem discutindo também, né, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha. Que anteriormente tinha o Expresso Santa Cruz. Que parava em Santa Cruz, vinha parando até Deodoro e depois só parava nas estações chaves. Que era Madureira, Engenho de Dentro, São Cristóvão e Central do Brasil. Aí, durante a pandemia, disseram que por motivos de melhorar o atendimento, porque não tinha condição de funcionar o Expresso, tiraram o Expresso. O trabalhador continuou trabalhando, não é verdade? Continuamos. Continuamos trabalhando. Tiraram o Expresso e aí uma população de Santa Cruz, ela foi obrigada de 1h10, demorando 2h30, dentro de um trem lotado, sem conforto nenhum, de Santa Cruz até a Central do Brasil. Que é um grande absurdo. O que a Cátia está falando, está falando no nome de todas as mulheres que pegam o trem, até sugiro quem quiser lá fazer essa visita, essa viagem comigo, que eu convido todos vocês, para ver de perto o sufoco que é. Como a Cátia colocou, os homens não têm aquela gentileza, não. É uma brigalhada danada. Quando o trem sai de Santa Cruz para em Tancredo Neves, que é a primeira estação, que é a estação de Antares, quando para lá já passa cheio. E a mulherada não consegue sentar, e é 2h30 para chegar na Central do Brasil e ainda vai pegar uma outra condução para ir na casa da patroa dela. Porque ela trabalha como diarista na casa de família. Então a vida dela, o trabalho dela, não é tão cansativo quanto a viagem. Nós estamos conversando sobre isso. É porque lá eu só completo minha carga horária, de 8h de trabalho. O que mata... Mas o que cansa é a viagem, tanto para ir quanto para vir. E uma das questões que eu queria que você abordasse também, Cátia, é a questão que a mulherada, por muitas vezes, precisa... Está tanto tempo na plataforma esperando, tem banheiro na estação? Nenhuma estação, nenhuma. Se houver uma emergência, e as mulheres aqui sabem muito bem, os senhores também, como é que faz? Não faz. Porque não tem um toalete. Uma outra questão que foi abordada pelas usuárias, deputada Luz Paulo. Eu tive a oportunidade de conversar com ela semana passada, logo depois que nós instalamos a CPI. Eu fui para a estação 545 para conversar com a mulherada. E além da questão do banheiro, deputada Marta Rocha, tem a questão da acessibilidade. A estação de Santa Cruz é tudo degrau, só sobe. Aí depois desce até a plataforma. Não tem acessibilidade nenhuma. E uma das coisas que a mulherada está falando é que a gente tem que trabalhar, às vezes tem que levar mochila pesada, bolsa, às vezes a gente é obrigada a levar filho que não tem ninguém deixar, e aquela escadaria toda lá é um transtorno muito grande. Então, estou abrindo aqui a palavra para que vocês possam fazer pergunta à nossa amiga Cátia aí. Pois não, deputado Luz Paulo. Bom dia, senhora Cátia. Bom dia, senhor. O enfoque central no dia de hoje aqui na CPI vai ser a tarifa, que hoje é 5 reais, e o reajustamento que se avizinha, que nós não sabemos ainda quanto será. As notícias dão conta que será de 40%, passando de 5 para 7. As notícias, se o mundo real vai chegar a isso, eu não sei. São 2 reais a mais para ir e para voltar. No total do dia são 4 reais. 2 reais. Se a senhora for diarista, 5 dias na semana, partindo do pressuposto que a semana só tem 4 dias, não vou nem multiplicar por 4,5, são 20 dias a 4 reais, são 80 reais só na tarifa de trem. A senhora, neste último ano, qual foi o reajuste que a senhora teve na sua diária, já que a senhora é diarista? Eu não tive a reajuste. Não teve reajuste. Por conta da pandemia, eu não tive reajuste. Perfeitamente. Hoje, o país se encontra quebrado, no qual até os nossos patrões alegam isso. E, com isso, a gente tem que trabalhar até por conta de um pouco a menos. Essa pergunta é, no meu entendimento, chave. E na tarifa de ônibus? Porque a senhora pega um ônibus, não é? Não pego, não, senhor. Eu só pego quando chego na central, isso. Pois é, na central, a Lagoa, de Antares até Tancredo Neves, a senhora vai a pé. Eu vou a pé, faço percurso a pé, isso. Relativamente perto. Esse ônibus, no período da pandemia, ele teve reajuste? Também não. Também não teve. Então, nós estamos discutindo um reajuste de tarifa de trem em cima de um período pandêmico em que os salários não foram reajustados e o desemprego aumentou. Correto. Perfeitamente, senhora Cátia. Eu só queria mais uma segunda pergunta. Como o tempo de viagem, a senhora colocou, vai de duas a duas horas e meia, e a senhora pega o trem na estação de Tancredo Neves, que é a primeira estação de quem sai de Santa Cruz descendo. A senhora tem noção de quantas paradas a senhora faz até chegar à central? A senhora alguma vez já contou? Nossa, não tenho nem condições de contar. Só que são muitas estações. De Tancredo Neves, a central do Brasil, são muitas estações. 34. Muitas. Eu queria que a usuária respondesse, presidente. Mas ela tem noção que este quantitativo é muito grande. Com o Expresso era bem melhor. Isso sem sombra de dúvida. Perfeitamente. Eu agradeço as suas respostas. Muito obrigado, senhora Cátia. Presidente. Deputada Marta Rocha. Eu queria só, não sei que eu esqueci, perdão. Chegou agora o Felipe Ramos. Está sentado já? O Felipe Ramos chegou. Ele é gerente da Getrans, não é isso? E o William Vilar, assessor jurídico e legislativo da Secretaria de Fazenda. Se encontra? Está certo. E também está presente a senhora Tayane Ataíde. Ok? Por não, deputada Marta Rocha, tem só para anunciar. Bom dia, presidente Lucinha, demais integrantes dessa CPI. Em primeiro lugar, eu quero aplaudir a sua iniciativa de começar os debates de hoje ouvindo os usuários. e fiquei particularmente feliz quando essa fala é feita por uma mulher. Porque eu acho que é possível a gente imaginar que uma diarista que tem que cobrar, tem que, ao final do dia, trabalhar oito horas diárias e que passa quatro horas no deslocamento de sua casa para o trabalho, a gente pode imaginar o quanto as mulheres são impactadas diretamente sobre o mau serviço apresentado nessa questão do deslocamento do transporte público. E eu quero já deixar, deputada Lucinha, porque vou depois precisar me ausentar por conta de outra atividade, também daqui, de outra reunião com essa casa. E eu quero deixar claro aqui que existe, e aí me referindo à Secretaria de Transporte, e que bom que hoje, representando a Secretaria, temos uma mulher, né? A Secretaria de Transporte e a Agência Reguladora, porque o tema do Vagão Rosa foi discutido aqui, deputada Lucinha, lá atrás, não só pela deputada Ewanneida Stuart, mas por todas as deputadas que aqui estavam, que é o seu caso. Depois, em 2014, com a nossa chegada à Assembleia Legislativa, nós fizemos também uma outra lei que assina essa lei, o deputado Pissiânia, e nós discutimos aqui a aplicação de multas quando há o descumprimento do que determina a lei quando se fala na exclusividade do vagão. E não se faz isso porque se é bonzinho, porque o ideal é que não se precisasse fazer isso. Se faz isso para uma garantia de direito, para que as mulheres não tenham que ser importunadas sexualmente quando fazem um deslocamento, quando, por exemplo, saem da sua casa às 5 horas da manhã, que é como a nossa companheira Kátia colocou aqui. Então, hoje, tem um decreto, que é o Decreto 46072 de 2017, que inclusive reverte o valor da multa para as políticas públicas de fortalecimento da cidadania feminina. E um dia sim, outro também, os meios de comunicação demonstram o desrespeito à lei e ao decreto do governador. Então, num Estado que está em regime de recuperação fiscal, que tem uma fonte de arrecadação, obviamente que multa não deve ser fonte de arrecadação, mas já que as pessoas não conseguem respeitar, é preciso, então, que a lei seja cumprida. E eu quero saber o que faz a Secretaria de Transporte, o que faz a agência reguladora, o que faz os órgãos do governo, aí seja o planejamento, a fazenda, cada um vai dizer, a polícia militar, a polícia civil, porque tem a prática de um delito ali acontecendo. A gente verifica que há um total desrespeito. Ouvida, a supervia, quais são as ações educativas. Esse decreto e as duas leis fazem menção a ações educativas. E nós estamos no mês de março, né, deputada Agucinha? É verdade. Nós estamos aqui no mês de março. A gente tem aqui a possibilidade... Estamos a uma semana do 8 de março. Ainda estamos respirando tudo que representa o 8 de março. E a gente vê na fala precisa, cuidadosa, quero te dizer, Kátia, que você nos representa. Acho que a gente tinha que ter essa dinâmica, sabe, deputada Agucinha? Sim. De trazer quem está na ponta, de trazer quem é o detentor daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para defender o povo do estado do Rio de Janeiro. Então, já deixando aqui, agradecendo a fala da Kátia pela sua precisão, mas já deixando aqui, pedindo que a Secretaria de Transportes, os demais órgãos do governo, a agência reguladora, nos digam, né, aí o que é feito. E se puder a Secretaria de Fazenda, ainda não nesse momento, mas, em algum momento, informar essa CPI se alguma vez foi aplicada alguma multa, já que tem um decreto, regulamento, o decreto é de 2017, né, portanto, já estamos há cinco anos desse decreto, eu tenho curiosidade de saber se alguma das multas aplicadas foi destinada ao fundo da mulher. porque, quando fizemos essa segunda lei, o que fizemos foi o quê? Destinar para que se tivesse aplicação nas ações de fortalecimento da cidadania feminina. Então, feitas essas considerações, muito obrigada aí pela intervenção e obrigada você por trazer de uma forma tão precisa e tão transparente as dores do povo desse estado, em particular das mulheres do estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada. Bem, eu vou passar a palavra... Deputada Lutinha... Deputada Lutinha... Por não, enfermeira Rejane? Você não pode me inscrever, por favor? Por gentileza, o deputado Dionísio também quer se inscrever? Sim? É para falar sobre a questão do usuário, sim? Correto, Dionísio? Então, eu vou passar para o deputado Valdeck, depois eu vou fazer duas perguntas à Cátia, que é usuário, e vou passar para você, tá bom, enfermeira Rejane? Dionísio Lutinha é cavaleiro, pode aguardar um pouquinho mais? Por favor, eu aguardo sim, fico mais à vontade para ouvir mais e depois tecer um comentário melhor. Tá bom, obrigada, deputado Dionísio Lins. Deputado Valdeck Carneiro. Bom dia a todos e a todas, eu quero cumprimentar especialmente a Cátia Cardoso, obrigado por estar conosco aqui nesta sessão da CPI. Eu queria, Cátia, perguntar a você o seguinte, você é usuária de trens há muito tempo? Há mais de dez anos. Há mais de dez anos. Há mais de dez anos. Regularmente, diariamente? De segunda a sexta. De segunda a sexta. E nesse período de dez anos, você observou, assim, alguma mudança importante, para pior ou para melhor, na qualidade do serviço prestado pelos trens? O que você observou nesse período? Sinceramente. Claro. Há uns anos atrás, nós não teríamos como nos queixar. Mas, de uns anos para cá, está completamente difícil. É um verdadeiro massacre, principalmente para nós mulheres. Você consegue situar no tempo, há quanto tempo mais ou menos começou a acontecer? Dois, três anos? Um ano? Dois, três anos para cá. Começou a piorar? Não, começou a piorar não, piorou. Piorou muito. Piorou. Você pode dizer exatamente em que você acha que piorou? Tempo de viagem, superlotação, é como eu já havia dito. Nós somos obrigadas a degradear com os homens, quando estamos em um ponto final, para querer ir ou vir sentadinha, porque a viagem é muito longa. Não tem condições. Você faz esse percurso do ramal de Santa Cruz à Central do Brasil, quando a gente chega ao trabalho, mas uma carga horária de oito horas de trabalho em pé e retornar para o lá com essa mesma carga horária de trabalho é cruel. Entendi. Entendi. Você trabalha como diarista em uma casa só? Não. Em várias casas? Em várias casas, em várias residências. Em vários bairros diferentes ou só na Lagoa? Não, a maioria tudo na Lagoa. Entendi. Então, seu trajeto é sempre o mesmo? Sempre o mesmo. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar, esse vagão feminino, havia, nas composições, havia um vagão feminino. Deixou de ter quando? Quando é que você começou a perceber isso? Nesse período? Vou ser sincero. Nem percebi quando acabou isso. Porque, na verdade, virava e mexia, sempre tinha um homem infiltrado. Sim. E, quando as mulheres vão para falar, a mulher não tem voz, né? Mulher não tem voz. Entendeu? Porque os machões se acham no direito de falar e, se se bobear, até nos agride com palavras. E, nessas circunstâncias, havia algum tipo de fiscalização por parte da concessionária? Nunca vi. Nunca vi. Nunca presenciei. Entendi. Nunca presenciei. Entendi. Eu queria retomar um cálculo que o deputado Luiz Paulo fez agora há pouco. Se houver o aumento de tarifa, conforme foi anunciado, a gente vai ouvir as autoridades aqui presentes, enfim, mas a tarifa passaria, segundo as notícias que circularam na imprensa, fartamente, passaria de 5 para 7 reais. Consequentemente, por dia, já que você faz de volta, o Luiz Paulo já fez a conta, daria 4 reais, vezes 5 dias, 20 reais. 4 semanas, 80 reais. Por mês, só do aumento da tarifa. Não é da tarifa toda, não. Só dessa franja do aumento. Isso vai afetar muito o seu orçamento? Claro. Sinceramente, muito. Não tem como. Não tem como. Sou mãe de 3 filhos. Recebo um valor diário, 150, no qual eu tenho que tirar a passagem de ida e vinda. Sim. Então, você imagine o cálculo da passagem semanal. Tenho filhos que estudam. Como agora, não saiu ainda, que não venha ao caso, o bilhete de passagem das crianças da escola. Então, eu tenho que estar suprindo isso. Então, realmente, fica muito difícil para nós usuários. Eu fiz uma conta aqui. Se for para 7 reais, você gastaria 14 por dia e de volta. Vezes 5, 70 reais. 5 dias na semana. Vezes 4 semanas, 280 reais. Tem meses que tem um pouquinho mais de dias úteis. São 2 diárias que você pagaria. 2 diárias só de transporte ferroviário. Será que é justo para uma mãe de 3 filhos? Sem o ônibus. Sem contar o transporte ferroviário. Pois é. Será que é justo? E eu não posso nem questionar com os patrões, porque a palavra é, estou quebrado. E eu não posso voltar atrás. Porque eu uso um ditado na qual minha avó dizia, melhor pingar do que secar. É verdade. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu fiz esse trajeto. A Lucinha nos coordenou. Eu fui com o deputado Dionísio Lins. Fizemos o trajeto Santa Cruz Central do Brasil. São 34 estações. E você da estação de Tancredo para Santa Cruz é uma estação? É. Então, são 35 estações para você. Eu queria dizer o seguinte. Você, como usuária, de que forma você ficou sabendo que não teria mais a linha expressa? Fui surpresa. Fui surpreendida? Fui surpresa. Simplesmente. Não teve nenhuma informação com antecedência na estação? Não ouvi nenhum comunicado. Nenhum. Entendi. De uma hora para outra? De uma hora para outra. Você chegou na estação e não passava mais? Já. E as respostas eram as mesmas, que era por conta da pandemia. Sim. E você, no seu cotidiano, tanto no percurso quanto no outro, você economizava cerca de uma hora, você acha? Não. Você ganhava uma hora na linha expressa? Na linha expressa, o percurso era de uma hora, uma hora e quinze. Sim. No máximo. Sim. Entendi. No caso, a gente que mora na Zona Oeste, a gente tem que acordar muito cedo para que não chegue atrasado no nosso trabalho. Sim. Eu mesmo não vou dizer que eu levo advertência, porque eu não trabalho de carteira assinada, mas sou chamada a atenção. E é muito constrangedor uma mulher que tem 48 anos ser chamada a atenção por uma coisa que eu não tenho culpa. Não é culpa minha. Eu não trabalho na supervia. Claro. Então, o meu intuito hoje aqui é que eles pensem com carinho em nós, usuários. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Eu vou passar agora a palavra para a enfermeira Rejane. Enfermeira Rejane. Oi, deputada Lucinha. Por não, querida. Bom dia. Bom dia. Deputada Lucinha, presidenta dessa CPI. Bom dia a todos os deputados. Queria cumprimentar a Cátia Cardoso. Obrigado por estar aqui, cumprimentando também todos os assessores e demais pessoas presentes. Primeiro eu queria fazer uma consideração, sabe, deputada Lucinha. A impressão que a gente tem é que o Rio de Janeiro nada presta. É impressionante. Eu tive esse final de semana fora do Rio, em outro estado e a gente vê assim uma diferença brutal em absolutamente tudo. Eu fui no Sul, em Santa Catarina, e aí a gente vê uma diferença muito grande em termos de transporte, em termos de saúde, sabe. E a gente fica pensando porque aqui no Rio de Janeiro é tudo esculhambado, né, é tudo esculhambado. Queria fazer essa reflexão porque a gente está falando aqui de um direito, de uma concessão, né, a gente não consegue entender, já que esta discussão hoje se dá em relação ao aumento do valor dessas passagens, né, para 7 reais, nada justifica, nem a pandemia, porque eles tiraram os trens, né, nem a guerra da Rússia com o Crânia, porque o petróleo ele atinge pouco, né, nesse meio de transporte. Então, assim, a gente queria fazer essa consideração porque realmente quem sofre, quem é atingido é a população, é a população da periferia, são as mulheres que sofrem. Então, Kátia, toda a nossa solidariedade, né, e nosso empenho para não, para que não haja esse aumento, para que retorne os ônibus, os trens. Então, muitas das coisas que eu tinha notado aqui, o deputado Valdeque, que me antecedeu, ele também trouxe à tona, né, através das perguntas. Eu ia perguntar justamente em relação a essa fiscalização, antes e depois, a fiscalização que a Supervia faz, né, nessa linha, nessa linha de trem, né. Então, essa é uma primeira pergunta, tá, deputada Lucinha, eu queria que ela aprofundasse um pouquinho mais. Ela disse que nunca viu, né, alguém, algum conhecido que também anda em trem, em outro horário, já viu alguma fiscalização da Supervia, tanto na via expressa, quando estava funcionando, quanto depois, né, por conta também que ela falou dos vagões, né. Então, a gente queria saber sobre essa questão. A outra, são duas perguntinhas. Regiane, deputada Regiane, vou passar para a Kátia, para ela responder essa sua primeira pergunta, tá certo? Se em algum momento, se em algum momento você, indo do trabalho para casa, o cara do trabalho, você viu alguma fiscalização, corpada da Supervia, dentro dos vagões, na plataforma? Não vi. Não viu? Não vi. Deputada Regiane, fala a segunda pergunta. Nesses dez anos, né, Kátia, nunca viu. Nunca presenciei. A outra questão é que já foi também respondido, é que não teve informação alguma quando a via expressa foi tirada. E isso já me contemplou, né, porque a senhora já respondeu ao deputado Valdeck. A minha terceira pergunta, porque a gente vai abordar com muita profundidade, os representantes das empresas, né, da empresa. Mas eu queria saber o seguinte, Kátia, tem algum tipo de organização popular, ou seja, vocês se organizam em, talvez, uma associação em defesa da linha de trem? Porque a gente sabe também, né, e eu vim do movimento sindical, que a pressão da sociedade organizada, ela tem muito peso, né, e nos ajuda também aqui dentro do parlamento a juntar forças, né, para que a gente impeça aí os abusos que são feitos, a retirada de serviços, né, para a população, o retorno desses serviços, que é fundamental também. Então, eu queria saber da senhora, se a senhora sabe se existe alguma forma de organização, de associação, ou na própria internet, que agora, né, as pessoas trabalham com muita... Muita força pelas redes sociais, né, um movimento de luta da supervia. Eu queria saber se tem, se a senhora tem conhecimento, não tem conhecimento, se já escutou falar de alguma coisa em relação a isso, e se a senhora... A senhora não, você, que é mais nova que eu, viu, Cátia? Se você gostaria também de participar, nem que fosse online, de uma frente de luta popular, né, seria isso, deputada Lucinha? Cátia, o que ela perguntou, se existe alguma associação de passageiros, eu queria até esclarecer a Rejane, o que existe são as associações de moradores da região do Ramal de Santa Cruz, que se mobilizam, as associações de moradores ao longo da região de Santa Cruz, se mobilizam do Ramal Santa Cruz, as associações se mobilizam, sempre questionando a supervia e apresentando requerimento, isso de forma mais orgânica. Ela, como passageira, fiz questão de trazer uma pessoa que é usuária do sistema, que usa o trem todos os dias, que paga a tarifa cheia. Mas você pode responder, deputada enfermeira Rejane, por gentileza. Não há nenhuma organização, nem por parte da supervia e nem pela população. É como eu havia dito, nós somos massacradas pelos homens, porque eles, assim que o trem para na plataforma, a porta se abre e, simplesmente, quem está na frente é arremessada. Se bobear, cai e, automaticamente, pisoteadas. Está bom, enfermeira Rejane? Vou passar a palavra para o deputado Dionísio Luiz. Deputada, antes de passar, eu queria fechar minha fala sugerindo, sugerindo, entre outras coisas que nós vamos sugerir até o final da CPI, sugerir uma organização, via WhatsApp, via redes sociais, de não só os usuários, mas todos que têm interesse de que esse sistema funcione em prol da população da Zona Oeste. É do ramal, tanto da Zona Oeste, quanto o ramal da Baixada, que é o Japeri. Nós temos a Federação das Associações Moedores do Rio de Janeiro, que é a FANRIO, que está presente aqui. O que nós temos na Zona Oeste são as associações Moedores de Antares, do Rolas, do Aço, das Pedrinhas, do João XXIII, do Novo Camarão, que se reúnem para discutir o tema de saúde, educação e transporte. E estão sempre se mobilizando. É isso que existe em termos de movimento popular organizado. Mas eu queria passar a palavra, para poder acelerar um pouquinho a nossa audiência de hoje, para o deputado Dionísio Lins. Dionísio, está me ouvindo? Oi, deputado Dionísio, está me ouvindo? Estou sim, presidente. Só pergunta, por gentileza, para a nossa amiga e passageira, a Cátia. Presidente, eu quero parabenizar a Cátia, porque a Cátia transcreve para nós uma realidade. Eu fui o presidente da Constituição de Transporte, eu tenho acompanhado o resultado da fiscalização, e essa fiscalização a gente geralmente verifica que ela não está dentro de uma real. Eu acho que o transporte está passando por um constrangimento? Está. Eu tenho que transferir esse constrangimento para o usuário. O usuário não tem um acréscimo de salário. A Cátia falou que aqueles que trabalham em serviços prestados, os empresários, os mais favorecidos, não tem também, quando com o registro, que todo mundo tem o seu padrão de vida. E a gente observa que a corda estoura no lado mais fraco. Ou seja, o funcionário, o usuário, tem que honrar o pagamento de correção de tarifa de passagem, e não tem correção salarial. Mas o pior, presidente Lucínio, essa CPI inobrece o parlamento. Essa CPI ajusta com os melhores parlamentares para que tenhamos nós uma solução. Eu julgo que nós vamos ter que ter um ajuste de conduta. Eu digo um ajuste de conduta para o lado da concessionária honrar as cláusulas contratuais. Não se pode privatizar como se fizer em momentos para trás, de qualquer modo, e apresentar para a população que a privatização é a saída para a modernidade, para melhor atender o usuário, que o empresário é empreendedor e vai investir. Olha, veja, o empresário não pratica bondade. Quem tem que praticar bondade é o governo, é o Estado. O empresário investe e quer retorno. Mas é preciso saber que ele também tem que honrar com as cláusulas que ele combinou na hora que assumiu o transporte. Você não pode chegar e depois que passar a gestão ao proprietário do poder que foi lhe concedido, ajustar as contas e dizer que é deficitário. Olha, veja, eu nunca vi ninguém investir em algo que seja deficitário. De modo que eu digo, presidente, a CPI, com muita tranquilidade, vai ter que fazer um ajuste de conduta nisso para que a população tenha um resultado. Se o empresário acha que está atendendo o usuário deficitariamente, que apresente a CPI, todas as informações que a senhora pediu já no início. Sim. Que apresente as causas contratuais. Sim, senhor. Que apresente o valor de tarifa. Que apresente o seguinte. Por que é deficitário? E a caixa preta não tem? E os anúncios? As comunidades? Os convênios? Quer dizer que só se tira dinheiro do usuário. Deputado, deputado Dionísio Lins, nós estamos agora, nesse momento, fazendo pergunta para a Cátia, que ela vem aqui representando os usuários do sistema de trens da Supervia. Depois nós vamos entrar nesse detalhamento que o senhor está colocando das concessões, dos contratos. Aí vai ser através da Secretaria de Transporte, a G-Trans, a Secretaria de Fazenda. Eu me considero já atendido, porque a Cátia nos deu as informações precisas, dizendo que o transporte piorou e piorou muito. E que não se teve aumento de salário, mas teve aumento de tarifa. De modo que eu me considero, então, atendido com as respostas que a Cátia já deu aos nossos companheiros. E me deram da excelência para passar para outro parlamentar as perguntas. Bem, vossa excelência foi o último inscrito para fazer as perguntas à Cátia. Eu só queria agradecer, Cátia, antes de liberar você, porque você pode até continuar aqui participando conosco. Se o defensor público quer usar da palavra, quer usar da palavra, doutor Eduardo, sobre a questão da nossa amiga Cátia, que é usuária do sistema, que é passageira. Obrigado, deputada. Primeiramente, agradeço a participação aqui da Defensoria Pública. Agradeço, em nome aqui da Defensoria Pública, a deputada Lucinha, presidente aqui da CPI, a todos os deputados da casa. E aqui a senhora Cátia, dona Cátia, muito sensibilizado por todas as palavras da senhora. A gente já está aqui há tanto tempo tentando tutelar os direitos dos usuários dos serviços públicos como um todo. Em 2012, a gente havia já ajuizado uma ação civil pública contra a Supervia, até mesmo a Getransfer, em razão do serviço que estava sendo ou não adequadamente prestado à época, uma ação já antiga. Eu estava até buscando aqui o andamento processual dessa ação, porque agora a gente está em 2022, dez anos depois, aqui, numa situação de um aumento já aqui projetado e anunciado de praticamente sete reais. E isso para o usuário mais carente aqui do transporte público, que é o usuário do trem, da Supervia, a senhora representando a todos os usuários. Eu fico aqui, gostaria de passar o meu contato depois para a senhora também, para a gente conseguir também buscar diretamente das pessoas que efetivamente utilizam, e não somente, assim, é lógico que as associações são sempre muito importantes, a casa legislativa, mas manter esse contato para a gente tentar ir buscando esses caminhos possíveis, a Defensoria Pública se colocando à disposição, e novamente o deputado avançando aqui, e ir prestando todas as informações aqui para essa CPI, que a gente vai tentar auxiliar a senhora e a todos os deputados da melhor maneira possível. Muito obrigado. Eu queria agradecer as palavras do doutor Eduardo Scholl, dizer à nossa passageira, nossa amiga Kátia, que utiliza o sistema de trem todos os dias, e na conversa com a mulherada lá na estação de Santa Cruz, ela já pega a estação em Tancredo e Neve, uma estação depois, que um terço do que elas ganham como diaristas fica para a passagem, porque são duas condições para ir e duas para voltar. É o trem e o ônibus, depois o ônibus e o trem, porque volta para casa. Então, é um terço do valor que elas ganham, mensalmente, das diárias que elas fazem, um terço é comprometido com a questão da passagem, que é um grande absurdo. E queria agradecer a você, Kátia, dizer que nós ficamos aqui um ano e meio para conseguir instalar essa CPI. Não foi tão fácil assim. Muitas dificuldades enfrentamos aqui nessa casa. eu, por ser usuária do sistema, conhecendo a realidade do jeito que eu conheço, eu sei da dificuldade, quantas estações de Santa Cruz até a Central são 35 estações, quanto tempo demora, também sei, porque eu sou usuária do sistema. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, dizer que eu fiz as anotações em relação à questão do vagão feminino, tanto essa comissão parlamentar de inquérito vai encaminhar essa solicitação o mais rápido possível, para que isso venha a ser regularizado o mais rápido. e sabendo, sim, das dificuldades que você tem no seu trajeto, e também colocando para todos os atores que estão aqui. Ela se cansa muito mais no trajeto de ida e volta do trabalho do que nas oito horas que ela fica na casa da madame. E todas as mulheres que moram em Santa Cruz, na sua grande maioria, que usa o sistema de trem, deputada Marta Rocha, são diaristas, trabalham no comércio, são recepcionistas, trabalham informal. Essa que é a realidade da grande parcial da população, que não parou na pandemia. Não teve aumento salarial da diária, mas que trabalharam todos os dias. Então, que isso fique bem claro aqui. Queria agradecer mais uma vez a sua firmeza, a sua colocação aqui, em virtude da sua luta do dia a dia, de trabalho, três filhos, chega em casa, tem que fazer as coisas. Imagina o sufoco que é ser mãe, trabalhar fora, nesse sufoco todo. Então, meu, muito obrigado, está certo, em nome de todos os parlamentares aqui dessa casa, pela sua presença aqui. Em breve, estaremos também convidando você novamente para quando formos apresentar o relatório final, para que você participe do relatório final, que é para poder sintetizar tudo aquilo que foi demandado aqui da nossa comissão à parlamentar de inquérito. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Agora tem um roteiro aqui de perguntas, que eu vou fazer a primeira pergunta a Raquel de Souza Lima, superintendente de concessões da Secretaria de Transporte. Vou perguntar, Raquel, nós já fizemos a solicitação da cópia, do inteiro teor, do contrato assinado entre a Supervia e a Secretaria de Transporte. Mas eu queria saber quando é que foi assinado o contrato de concessão. Está aberto o seu som. Pode. Bom dia a todos. Ele é de 1998. 1998. E ele hoje já conta com 11 aditivos. Só um minutinho. Qual o prazo de concessão? São 25 anos. 25 anos. Quantos anos já foram de concessão? Faz a conta aí, deputado dos pausos, você é bom da matemática. 24 anos. Acaba daqui a um ano. Não tem prorrogação? Um ano. A um ano. Os termos aditivos geral. É. Eu queria fazer essa pergunta aí. Quantos aditivos tem nesse primeiro contrato de 1998 e subsequente? 11. 11. Você podia me dizer os anos desses aditivos? E o valor, já que nós não temos a cópia do inteiro teor? Eu consigo dizer para a senhora os aditivos oitavo, que é 2010, porque ele fez uma grande consolidação dos aditivos anteriores. Então, ele é um aditivo importante. Você tem ele aí? Tenho ele aqui. Tá ótimo. Vou deixar depois da disposição da comissão para a meta de inquérito. Claro, claro. Sim, mas a senhora, por favor, sintetiza o objeto do oitavo aditivo, se tem valores, quais foram as causas dessa sintetização, etc., porque é importante para a gente conhecer o histórico. Oitavo sintetizou? Sintetizou os sete anteriores. E ele foi por meio dele que houve a prorrogação antecipada do contrato de concessão, a partir de 2023 até 2048, e foi uma prorrogação antecipada em troca de investimentos. Então, foram dados investimentos em torno de 1,2 bi em troca dessa prorrogação antecipada. Investimentos a serem feitos pela supervia e alguma coisa pelo Estado. Sim, mas eu gostaria de fazer a pergunta, qual foi o reajuste da tarifa? Qual foi o último reajuste da tarifa? E por que foi dado, quem deu foi a G-Transp, ou a Secretaria de Transporte participou desse aumento, dessa última tarifa que teve? Antes dessa que querem dar agora, de cinco para sete, teve uma anterior. Queria saber se a Secretaria de Transporte atuou junto com a G-Transp para a elaboração dessa tarifa, ou foi só apenas a G-Transp? O reajuste anual, deputada, ele é previsto no contrato, ele é automático, praticamente, a concessionária apresenta os cálculos daquele reajuste com base no IGP-M para a G-Transp, que homologa esses cálculos. Então, vamos lá. O indexador, no caso da supervia, é o IGP-M? É o IGP-M? Isso. E o IGP-M. Mas, continuando a pergunta na totalidade, sim, a Secretaria de Transportes, o governo atuou no ano passado, porque o IGP-M descolou muito da realidade econômica, ele chegou a 25%, e aí teve uma atuação do governo junto à supervia, e, através do 11º aditivo, a gente conseguiu reduzir a tarifa, e ela ficou em R$ 5,00. Mas qual foi o percentual? Foi, deputado, 25, em torno de 25, foi 24, alguma coisa. Sim, o 24 levou a 5? Não, não. Ele saiu de 5... Ela saiu, em tese, de R$ 4,70 para R$ 5,90. No ajuste que fizemos pelo 11º aditivo, a tarifa ficou em R$ 5,00. A tarifa de bilheteria, mas a tarifa de equilíbrio mesmo, reajustada pelo IGP-M, ela é de R$ 5,90. Então, eu posso intervir aqui? Pode, à vontade. Todos os deputados aqui, isso aqui é uma casa... Essa comissão aqui é plural, é para todo mundo poder fazer. Esse ponto é importante, porque o que a senhora vai falar agora vai refletir nas discussões seguintes. A senhora está me dizendo que os contratos são anuais, evidentemente, que a gente já sabe, reajustados pelo IGP-M, que também a gente já sabe, mas era importante ouvir, porque a gente não recebeu ainda os contratos de seus aditivos, o contrato de concessão de seus aditivos. Então, a senhora está me dizendo que em 2021, 2021, a tarifa era R$ 4,70. Quando se aplicou o IGP-M, que foi em torno de 25%, esta tarifa subiu para R$ 5,90. Mas, num acordo entre a concessionária e o poder concedente, imagino que a senhora está falando aqui pelo poder concedente, estou imaginando, porque a senhora é da Secretaria de Transportes, se o Montese discordar, ele intervém, mas estou imaginando que a senhora está falando com o poder concedente, esta tarifa de R$ 5,90 não foi praticada, em função da pandemia, e porque o IGP-M descolou do IPCA, e a tarifa praticada foi R$ 5,00. Então, subiu de R$ 4,70 para R$ 5,00. É só a gente fazer a conta e a gente ver aqui o percentual. Mas que a tarifa de equilíbrio, evidente, continua a ser R$ 5,90. Ora, se a tarifa de equilíbrio é R$ 5,90, e se exercitou, em 2021, R$ 5,00, tem R$ 0,90 de diferença. Qual foi a compensação que o Poder Executivo concedeu à concessionária? Pois não, faz favor. A gente agora está, no momento, negociando um novo aditivo com a concessionária, porque, novamente, teve uma homologação dos cálculos pela G-Transp, e que a tarifa, então, sai de R$ 5,90 para R$ 7,00. É claro que a bilheteria, o usuário, sente de R$ 5,00 para R$ 7,00. Mas, do seu ponto de vista contratual, é R$ 5,90, aplicando esse IGP-M, que chegou a 17%, se não me engano, e aí chega a R$ 7,00. Então, a gente está, no momento, novamente, discutindo um novo aditivo com a concessionária. Essa diferença tarifária passada, ela vai entrar na composição de agora. Então, só para ficar, Carlos. Um minutinho. Luiz Paulo, vai, depois eu vou fazer a pergunta. São duas discussões. De R$ 4,70 para R$ 5,90, que não ocorreu, foi R$ 5,00. Então, tem aí uma primeira discussão em relação às compensações dessa primeira tranche do período da pandemia. Nós estamos ainda em pandemia. Apesar da maioria aqui estar sem máscara, nós estamos ainda em pandemia. Não, estão sem máscara porque foi liberado. Eu, deputada Marta Rocha Valdeck, nós somos mais rígidos. Bom, e tem uma segunda tranche de discussão que seria de R$ 5,90 para R$ 7,00. Está certo? E, pelo que eu entendi da senhora, se está em discussão é que não vai chegar a R$ 7,00. É o que a gente pretende, que não chegue. E eu espero que as suas pretensões sejam conseguidas. Então, eu queria, no momento oportuno que a presidente colocar, a senhora nos dar um contorno dessas negociações, que compensações terão ambas, e que tarifa se pretende chegar agora, já que não será R$ 7,00, será inferior a R$ 7,00. Para que a gente tenha noção desses caminhos. E aí já fica, deputada Lucinha, o encaminhamento, quando for hora, não tem nada mais importante para viabilizar o processo produtivo da região metropolitana que o transporte. Costumo dizer que quem viabiliza a produção são os transportes, não é o engenheiro? Então, o transporte, o doutor Montese, é um sistema estruturante da região metropolitana. Está aí o depoimento da nossa usuária que não nos deixa mentir. E tem um programa no governo chamado Pacto RJ, que, em tese, deveria ter ali um volume substancial de investimentos estruturantes. E, na sua imensa maioria, está pulverizado em muitos outros tipos de investimentos, mesmo estruturante. Então, já deixo a pergunta também para a senhora e para o Valmontese, enfim, vocês representam um poder executivo, como é que o governo está encarando essa questão do resto da tarifa. Porque, se essa tarifa for praticada, ele é absolutamente, é uma tarifa desestruturante, aniquiladora, de vez de um sistema que está colapsado, vi de barca e vi de ônibus. Só falta o trilho, metrô e trem. Se desarticular o trem, aí mesmo... Ok, presidente, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, se pudesse responder, porque essa informação nós não temos ainda. Existe a previsão de demanda mínima de passageiros a ser transportado em contrato? No contrato. Se existe no contrato. Não, demanda não. Demanda não. Demanda não. Como teve período da pandemia, poderiam utilizar... Não. Não é só a pandemia, os aditivos que a gente não conhece. Ficou bem claro que não existe. Fundamental isso. Que tipo de compensação já ocorreu por não ter a concessão de reajuste? Ela vai explanar, porque é a pergunta que eu fiz. Ela está dizendo que tem as duas. Uma questão que foi abordada na nossa conversa entre os deputados aqui na casa, independente de fazerem parte da comissão, em que todos falaram a mesma coisa. Você tem a pergunta na CPI se o aumento da tarifa foi discutido entre a agência, a concessionária e o executivo ou não? Fazendo a pergunta a você. O aumento dessa tarifa foi discutido entre a concessionária, a agência e o executivo? Tem uma interação, óbvia, entre os órgãos de Estado com relação à tarifa. a agência reguladora, ela aplica a regra do contrato. Então, ela homologa e, na mesma deliberação em que ela homologa, ela já recomenda ao poder concedente à concessionária, que são as partes do contrato, para sentar e tentarem compor. Ô, Dionísio, por favor, corta seu som aí, Dionísio. Dionísio, corta teu som, Dionísio. Você está falando telefone, Dionísio. Está saindo tua conversa aqui. Nós estamos ouvindo, hein? Pronto, cortou, cortou. Vamos lá. E na mesma deliberação em que a G-Transp homologa os cálculos da tarifa, ela recomenda ao poder concedente à concessionária, que são partes do contrato, sentarem e tentarem compor para reduzir os impactos do aumento do tarifário. Uma pergunta aqui, é um desdobramento dessa. A Secretaria de Fazenda, ela discutiu acerca desse aumento, porque a Secretaria de Fazenda, nós sabemos que o cofre do Estado está cheio de dinheiro com a privatização da CEDAR, e os cofres do Estado estão cheios. Então, a Secretaria de Fazenda tem a real noção de quanto tem para ser investido no Estado e quanto tem caixa do Estado. Queria saber se a Secretaria de Fazenda foi um elemento importante na discussão da elaboração desse aumento da tarifa, na discussão dessa tarifa, do aumento da tarifa. Não diretamente. O time do governo, os representantes dos órgãos foram CETRANS, Procuradoria Geral do Estado e a própria assessoria do governador neste ano. A Secretaria de Fazenda, tanto a Fazenda quanto o Planejamento, eles estão entrando agora nos finalmentes do acordo para a questão mesmo de reserva orçamentária, reserva financeira, que tem que ter. Inclusive também sobre... Porque a diferença tarifária, posso responder sobre a diferença tarifária de uma vez, a diferença tarifária do ano passado e toda a política tarifária que o governo quer implementar agora com esse novo aditivo em discussão, ela vai envolver um montante de dinheiro calculado com base nessa diferença tarifária do passado e de agora em prol de investimentos no sistema. Então, necessariamente vai passar pelo planejamento, que o Salvingão não é o gestor do Pacto RJ, então vai passar agora. Mas no início, não. A discussão foi CETRANS, PGE e assessoria do governador com a concessionária. A Secretaria de Fazenda, não? Até agora, não. Agora ela é mais sendo consultada, alertada, comunicada de que está chegando finalmente de um acordo e que vão ter que ter despesas, reservas orçamentárias e financeiras dentro do fluxo de caixa do Estado, inclusive também diante do plano de recuperação fiscal que a gente tem, então tem todo um arcabouço até de decisão, para a tomada de decisão dos órgãos superiores. Eu vou, antes de passar a palavra para o Valdeck, tem duas perguntas ainda. Só para, ali no disco de entendimento, Raquel, a grande preocupação hoje do usuário é saber o seguinte, quem é que está sentando na mesa para discutir o aumento dessa tarifa? Porque se não tiver um elemento que é o passageiro, pessoal, eu não tive aumento, não. Eu não tenho como arcar com essa despesa mais. Se eu aumentar a tarifa, eu não vou conseguir botar comida na mesa dos meus filhos. Se teve algum elemento para discutir essa questão da realidade salarial do povo trabalhador. Porque se não só fica entre os entes, concessionária, e mais a supervia, e mais o governo, e esquece do outro lado que é aquele que sustenta a supervia, que é o passageiro, e que paga a bola cheia, a tarifa cheia. Sustenta o sistema. Então, eu tenho essa preocupação, e acho que essa preocupação tem que ser uma questão prioritária aqui dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, para que a gente possa assumir essa responsabilidade de não penalizar o trabalhador. Porque a todo momento você fica assim, ah, porque coitada da supervia. Ah, coitada por quê? Se ela é tão coitada assim, se ela não está satisfeita, ela entrega o sistema. Porque não pode o trabalhador ficar sempre servindo, né, do boi de piranha. Bota lá o trabalhador para pagar o pago. Nós não aguentamos mais isso. Então, eu queria saber se existe também, por outro lado, quando vocês sentam, esse impacto na vida do trabalhador. porque só discutir, ah, o valor de IPM é maior do que IPCA, ah, mas está no contrato. São realidades contratuais, diferente da realidade da ponta, de quem está ali, que usa o sistema, que é trabalhador, que tem que pagar a passagem. Se ela não paga a passagem, ela não entra dentro do trem. E se também não tiver o passageiro, o sistema também não vai ficar de pé. E para concluir, uma pergunta também que vieram, que me pediram para ser feita aqui, já que são tantas as demandas que a população enfrenta no dia a dia, ela pergunta, Lucinha, procura se formar lá com as forem as obrigações do governo e da concessionária em investimento nos dez anos que nós não vimos nada. A população pergunta isso. Durante os dez anos nós não vimos nada de investimento, nem por parte da concessionária, nem por parte do governo do Estado. Então, por gentileza, como presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, faça essa pergunta à Secretaria de Transporte, à Secretaria de Fazenda. Quais as obrigações do governo e da concessionária em termos de investimento nos últimos dez anos? Se a senhora pode responder o que a concessionária e o governo fizeram para melhorar esse sistema. por força do oitavo termo aditivo que foi celebrado em 2010 e depois pelo nono que foi em 2014 que fez os ajustes até em função das Olimpíadas mas que geraram em torno desse 1,2 bi tiveram sim investimentos de parte a parte. O do Estado especificamente foi compra de trens e que foram todos entregues. A concessionária também investiu por exemplo vou dar um exemplo aqui o CCO da concessionária hoje em função desses investimentos. Esse é o sistema operacional? Isso, é o centro de controle operacional. E outros investimentos tiveram investimentos nas estações olímpicas. Só nas olímpicas, né? Só nas olímpicas porque o resto dos ramachos todinho tanto da Baixada quanto da Zona Oeste não viu melhoria nenhuma só nas estações onde teve a Zona Olimpíada. Porra, não. Continue, por favor. Não, então é isso. É isso mesmo. Teve sim. Então, aqui fique bem claro para essa comissão parlamentar de inquérito que os investimentos entre os 10 anos veio atender a demanda das Olimpíadas que foram as estações que foram utilizadas pelos jogos pelos jogos olímpicos como também acho que tem que deixar aqui claro a questão da central de operações do sistema. mas nem investimento foi feito para aquele usuário que todo dia sustenta o sistema. Isso o Estado e a concessionária não levaram em conta. Quem sustenta o sistema não é as Olimpíadas. Quem sustenta o sistema é o usuário. São pessoas como a Cássia que paga bola cheia, tarifa cheia e paga o sistema. Esse é que sustenta o sistema da Supervia. Não é as Olimpíadas. As Olimpíadas foram atrativas a mais que tiveram que fazer a modernização devido às Olimpíadas. Mas quem sustenta o sistema são os usuários. Então, em nenhum momento se pensou em adequar em termos de investimento os 10 anos as estações que pudesse ter banheiro para atender melhor os usuários, acessibilidade para também dar oportunidade dos idosos e dos deficientes poderem ter acessibilidade de poder adentrar dentro de uma composição dentro de uma estação de trem. Então, essas coisas passaram longe. Então, a preocupação foi no sistema operacional e a modernização para as estações de trem terem em vista as Olimpíadas. Que fique bem claro isso. Por gentileza, deputado Valdeque Carneiro. Eu quero fixar alguns pontos aqui. Nós estamos no 11º termo aditivo e o 12º está em negociação. em negociação. Perfeitamente. O oitavo termo aditivo, que é do ano de 2010, e que sintetizou os sete anteriores, como a senhora disse, foi o termo aditivo que, entre outros dispositivos, enfim, fixou a antecipação da renovação da concessão. Eu quero chamar a atenção desse ponto, a todos e todas aqui, porque a concessão é de 98, com vigência de 25 anos, portanto, a expirar originalmente em 2023. Na metade da concessão, na metade da concessão, em 2010, portanto, havia 12 anos de concessão, Marta, em curso, na metade, já houve uma renovação antecipada por mais 25 anos. Eu considero esse um procedimento temerário, temerário, porque, assim, o governo não tinha ainda condições de fazer uma avaliação, Luiz Paulo, do conjunto da obra, do serviço, ainda tinha mais 13 anos de concessão pela frente. É interessante lembrar que, em julho do ano passado, salvo engano, a supervia pediu, entrou na justiça com o pedido de recuperação judicial. Veja como é temerário. A gente tem uma concessão renovada até 2048. 2048. Renovação feita com 13 anos de antecedência, e agora, a concessionária está em recuperação judicial. Então, como que é frágil isso, do ponto de vista da prestação de serviço? Eu queria que a senhora me dissesse quais são, em essência, os conteúdos do termo aditivo 9, 10 e 11, e quais são os elementos mais importantes que estão em negociação no termo aditivo que vai ser o 12º. Essa é uma questão. Uma outra questão que eu queria que a senhora me dissesse é a seguinte, nessas reuniões em que se discute a concessão como um todo, a tarifa e outros aspectos. Quem do Poder Executivo participa? Secretaria de Transporte, por óbvio, mas que outras secretarias participam? E se tem alguém específico da assessoria do gabinete do governador que participa também, porque em algum momento parece que a assessoria do governador participou diretamente, enfim, inclusive, na renovação tarifária de 2021, essa que iria para R$ 5,90 e na prática não foi, ficou em R$ 5,00, houve um acordo que envolveu o governo do Estado para que não fosse a R$ 5,90. Eu queria saber quem que participa diretamente representando o gabinete do governador, enfim, além das quais são as outras secretarias que se envolvem na negociação. Queria também perguntar se procede a informação, se procede a informação, porque esse reajuste de R$ 4,70 para R$ 5,90 na época representava 24,52%, que era o GPM acumulado de 12 meses. Se procede a informação de que esse acordo se baseou na ideia de que o governo do Estado entraria com um subsídio para mitigar os R$ 0,90 que não seriam praticados na ponta. Esse subsídio foi feito, foi transferido, o que representou em termos de valor? Outra questão que eu queria perguntar. Eu prefiro fazer um bloco e anotando. Eu vou anotar. Está anotando? Vou anotar agora. É melhor a gente trabalhar assim porque posso dar tempo para a senhora anotar. Se quiser, eu posso reformular. Resumos dos TAs, certo? Isso. Quem participou? E, sobretudo, quem participa do Poder Executivo e quem participa especificamente representando o gabinete do governador. E teve mais uma pergunta. Uma pergunta sobre o subsídio, que seria dado como parte do acordo feito para que, na ponta, o usuário não pagasse R$ 5,90. E queria fazer uma outra pergunta é o seguinte. Nessas rodadas de negociação, nessas tratativas, e nesses aditivos que fazem alterações, enfim, modificações no contrato original, não se discute que esse indexador teria que ser modificado? o IGPM é um indicador, é um indexador vinculado às oscilações do dólar, IPCA, média inflação de consumo. Isso está na pauta do processo de concessão, de sair do IGPM e ter um outro indexador para balizar a alteração tarifária, a modificação tarifária? E outra pergunta ainda, esse sistema de transporte, ele é custeado basicamente pela tarifa, basicamente pela tarifa, ou seja, é quem paga que custeia o sistema. Existe algum estudo, está em curso algum estudo para que a gente encontre uma outra forma de financiamento desse transporte, algum financiamento extra tarifário, o que está sendo estudado, o que precisaria fazer, quais são as alternativas possíveis, qualquer que seja o indexador, acho que esse indexador tem que ser alterado, Luiz Paulo. O IGPM é inaceitável, é inaceitável. Agora, independentemente disso, mesmo com outro indexador, nós vamos continuar financiando o modal ferroviário exclusivamente com base nas receitas das tarifas, ou ter algum estudo em andamento para encontrar alternativas extra tarifárias para financiar o modal? Então, vamos lá. Os resumos dos TAs. O oitavo, eu já disse, o nono fez um ajuste no hall de investimentos do oitavo, o décimo, ele trouxe uma especificação melhor da questão das receitas acessórias, alternativas, do compartilhamento dessas receitas, e aí, já indo para o custeio do sistema. Sim, ele é tarifário, mas tem receita não tarifária, que são as receitas alternativas acessórias, que é a receita que ele, o aluguel de um espaço em uma estação, representa pouquíssimo, não é? É pouco, é pouco, e o décimo aditivo fez o rito do compartilhamento de receita. Parte dessa receita é voltada para a modicidade tarifária. A modicidade tarifária é com um conceito um pouco genérico, é abstrato no aditivo, mas ele busca trazer benefícios para o usuário dentro de uma estação e tal, tá? Então, a parte do Estado no compartilhamento de receita pode ser aplicado pela concessionária, deve ser aplicado pela concessionária em prol da modicidade tarifária, tá? Que não significa só redução da tarifa em si, mas essas outras questões para atender o usuário. O décimo primeiro, o décimo primeiro aditivo... A Luciana está perguntando que outras questões, por exemplo, para atender o usuário. Melhorias nas estações, por exemplo, alguma questão de acessibilidade, tá? Ele tem que ter um plano de contas para aplicação dessa receita, isso é apresentado anualmente para a G-Transp. Essa aqui é a questão, é apresentada a G-Transp. Esse cronograma, deputada Marta Rojas Paul, esse que é o maior, um dos maiores gargados em relação ao transporte ferroviário. Cadê esse plano? Cadê esse cronograma de melhoria das estações? Ela colocou, o Valdeck entendeu o que dizer. Quais outros setores que melhor, para melhorar as estações de trem? Qual? Qual foi utilizado? Em que foi utilizado? Qual foi o critério? Cadê o cronograma da melhoria das estações do trem? Nós não temos cronograma nenhum, eu não vejo melhora nenhuma das estações de trem. Como é que tem aí um percentual que é utilizado para melhorar o sistema de atendimento ao usuário, do passageiro? Que é a tarifa cheia, que quem sustenta o sistema ficou bem claro aqui. É o usuário, a tarifa. Então, eu queria saber depois, vou solicitar, pedir assessoria aqui da CPI, que solicite à Secretaria de Transporte um cronograma físico e financeiro de todas essas melhorias que foram colocadas aqui pela representante da Secretaria de Estado de Transporte. Pode ir, deputado. Os representantes. No 11º aditivo, os representantes foram Secretaria de Transportes para... O 11º aditivo foi celebrado em fevereiro de 2021. Foram Secretaria de Transporte, Procuradoria Geral do Estado, Casa Civil, e a Concessionária. Agora, no 12º aditivo, a assessoria direta do governador está participando com a gente. Sabe quem é o assessor? Quem representa? Haroldo Júnior e Priscila Sacalem. Temos que chamá-los aqui. Sim, vou solicitar aqui. Haroldo Júnior e Priscila Sacalem. Eles representam o governador da direita. Governador. Isso. Sim, por favor. Tá. Esse 12º aditivo, a discussão sobre ele, eu vou entrar um pouco nele, a gente ainda não terminou, ainda está tendo essa discussão com a concessionária. Ele busca tratar de três assuntos, tá? É um tripé. Ressarcimento da Covid, porque já teve até julgamento pela G-Transp, fixando essa ajuda para a concessionária, também teve no caso do metrô. É a questão de uma nova política tarifária, que passa, inclusive, sobre uma rediscussão de índice, porque é uma premissa para o governo estar nessa negociação com a concessionária que não dá para ser o IGPM. A gente tem que pensar num outro mecanismo de reajuste mais condizente, inclusive com a questão salarial dos usuários, poder econômico aquisitivo das pessoas. O intuito é esse. E a questão de investimentos no sistema. Levamos quase 25 anos para entender isso. Investimentos no sistema. Então, é um tripé que se complementam. Você aporta na concessão, porque, de fato, sofreu perdas por conta da perda de demanda, a questão da política tarifária. E aí eu vou entrar no R$ 5,90 no subsídio. Lá atrás, no 11º, não houve nenhuma formulação de política de subsídio em razão dessa diferença tarifária. mas vai ter agora no 12º. A ideia é que a política tarifária, além de discutir o índice e estabelecer uma tarifa de referência menor do que R$ 7,00, ela também, a intenção é implementar uma tarifa social, que aí atinge, alcança os usuários e os portadores do bilhete único. Então, é uma política tarifária. Mas em relação ao reajuste R$ 4,70 para R$ 5,90, que foi assim, não teve, não teve. Não teve. É só a diferença tarifária mesmo. Mas tinha um acordo para que tivesse? Teve uma discussão, deputado, e aí a gente esbarrou, na época, algumas limitações, umas vedações do regime de recuperação fiscal. Teve uma tentativa, sim, e aí, na época, não conseguimos. Agora, neste plano de recuperação fiscal, agora, que foi publicado até recentemente, se você olhar lá, tem um anexo e consta como uma das medidas dentro do transporte e a minimitação de tarifa social metroviária e ferroviária temporárias. Então, é com base nisso que a política tarifária que se pretende implementar passa também por isso. É mais ou menos isso. E o do passado, aquela diferença tarifária, vai entrar na conta dos investimentos no sistema. Sobre esses investimentos, ainda queria acrescentar, a senhora afirmou que, em relação ao tema oitavo termo aditivo, que é de 2010, a antecipação da renovação se deu em troca de investimentos que a concessionária faria na ordem de 1,3 bi. 2. É isso? 1,2 bi? Isso, isso. Isso de 2010 para cá, já faz 12 anos. A senhora pode resumir quais foram os principais investimentos dentro desse guarda-juva? Então, foram 10, tinha uma previsão no aditivo, nos anexos do aditivo, de executar investimentos de 2010 até 2020. tudo, estações, não só as olímpicas, depois, realmente, pelo nono aditivo, teve um incentivo maior às estações olímpicas, mas eram as reformas das estações, a questão da compra dos trens pelo Estado, questões na via permanente, de melhoria na via permanente. O que acontece com relação a esses investimentos do oitavo e nono termo aditivos? Era uma condição resolutiva, deputado, de implementação, execução desses aditivos em troca da prorrogação antecipada do contrato. Isso ainda está em estágio de comprovação. tem comissão no âmbito da Secretaria de Transportes e a vinculada à central logística que analisa os investimentos feitos pela concessionária para efetivamente o Estado dar ou não quitação sobre eles e efetivamente fazer com que a prorrogação que foi antecipada aconteça. É uma condição resolutiva. isso ainda está em andamento. Com a pandemia, e principalmente em 2020, os trabalhos de campo, porque eles demandam a inspeção física para depois gerar dados para o relatório dos engenheiros para poder fazer a análise para e passo do que foi celebrado no contrato. Em 2020, por exemplo, a gente teve suspensão completa dos trabalhos de inspeção física por conta das restrições. Muitos idosos, fazem parte desse time que vão para vir e tal. Isso é feito, esse trabalho de fiscalização, de inspeção física, é feito num convênio que tem entre a central logística vinculada e a própria G-Transp. Então, com base nisso, tem esses relatórios. Então, assim, sobre os investimentos passados, o Estado ainda está analisando para... Aprovação. Para aprovação. Existe o cronograma disso? Teve um cronograma. E esse cronograma foi suspenso também. Quando sai o decreto de calamidade pública, sai um decreto também suspendendo várias coisas. Uma das coisas que foram suspentas é a comprovação das obrigações pelas concessionárias, pelos operadores de transporte, até os seis meses, até seis meses depois do fim da calamidade. Então, hoje, sobre os investimentos passados, a gente tem uma situação de ter até junho de 2023, salvo engano, se não mudou o decreto, para comprovação efetiva disso. Eu queria lhe perguntar uma coisa, assim. O Estado está seguro... Não sei se me fez entender. Sim, se fez entender. O Estado se sente seguro em ter uma concessão como essa até 2048 a uma empresa que está em recuperação judicial? Isso o Estado interpreta de que forma? Eu não posso falar pelos superiores, pelo secretário, pelo governador, o que eles pensam sobre isso. Mas a senhora, como gestora de transporte, o que pensa a respeito? Eu acho que a gente tem condição de criar uma situação de ajuda e de... Não ajuda. A gente tem que olhar para a concessão e não para a supervia em si. Então, quando você está discutindo um aditivo e que você quer implementar uma política tarifária, você pensa em recompor as perdas da Covid, que isso está acontecendo no mundo todo, e pensa em investimentos no sistema que tragam sustentabilidade, eu acho que a gente traz consistência para a concessão. Para a concessão. Mas, de fato, a recuperação judicial é um elemento importante e que a gente fica muito cauteloso com isso. De fato. Agora, a senhora considera prudente, aí concluo, como gestora de transportes, que essa concessão tenha sido renovada por mais 25 anos na metade da sua vigência? Isso é prudente? Eu não posso responder, assim, deputado. Isso foi feito em 2010, né? Assim, eu não sei qual foi o estudo de viabilidade feito na época para a tomada de decisão. É comum acontecer isso em concessões de transporte? É, é comum no governo federal, inclusive, nas concessões de carga. Sim, sim. É comum. Obrigada, deputado Valdeck. Antes, o deputado Luz Paulo, deixa eu passar para a vossa excelência, eu vou passar para o nosso representante da deficiência pública que quer fazer outra palavra com gentileza. Martinha também vai, depois eu vou passar. Está presente conosco também o meu vice-presidente aqui, eu chamo a com ele. Bom dia, meu amigo. Boa tarde, Boa tarde. A senhora relatou de graça para tentar uma loucuração acerca dos encaminhamentos aqui. A senhora Kátia relatou a questão acerca da ausência do Expresso Santa Cruz. Existe alguma previsão de retorno desse Expresso Santa Cruz? Principalmente nesses horários do trabalho, para a pessoa conseguir chegar no trabalho, conseguir chegar a tempo. Existe uma previsão na Secretaria de Transportes desse retorno? Existe isso? Sobre isso, como a superintendência faz a gestão do contrato, tem um outro representante da Secretaria de Transportes aqui, deputado, que é o Álvaro Gonçalves, que é da Subsecretaria de Mobilidade e Integração Modal, que olha a política pública e não o contrato em si. Então, eu acho que isso, se ele puder responder, não sei qual é o rito. Se ele puder responder ao nosso defensor público, que é todos nós aqui dessa CPI, que é o Ramal Express Santa Cruz, que é tão necessário para a população naquela região. Bom dia a todos. Bom, o que eu tenho a dizer é que essa implantação dessa operação com o fim do Expresso, ou seja, que a Supervia denominou isso Integração do Ramal Santa Cruz com o Ramal Deodoro. Na verdade, juntou os dois e tudo passou a separador. Essa aqui é a queixa, entendo do usuário, entendo da deputada Lucinha. A Supervia submeteu isso, essa proposta operacional, tanto a AG Transp quanto a Secretaria, na ocasião, ela foi objeto de análise. E uma longa discussão, o secretário, à época, entendia que essa não era uma boa solução, vários técnicos opinaram da mesma maneira. Fala o ano para a gente. Estamos falando um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Seis meses antes da pandemia tiraram o Expresso. Exatamente. Essa proposta passou bastante tempo em discussão e se chegou à conclusão de que se daria uma oportunidade a essa operação e que ela seria devidamente monitorada. Ou seja, se verificaria se os tempos que a Supervia alegava que seriam praticamente os mesmos, haveria um pequeno aumento nos tempos totais de viagem, que não vamos esquecer que quando o trem não estou fazendo aqui uma defesa, deputado, eu queria deixar isso bem claro, com a defesa dessa solução. Mas o que a Supervia alegava na ocasião é que o tempo que se perdia em Deodoro, porque o ramal de Santa Cruz e o ramal de Japeri, eles compartilham a mesma via permanente, ao contrário do Deodoro que utiliza uma via própria, utilizava uma via própria. Então, ao chegar a Deodoro, havia muitas vezes uma chegada simultânea do trem de Japeri e do trem de Santa Cruz e que com isso também havia um atraso na medida em que um trem precisava esperar o outro para entrar no circuito, para fazer o acesso à via que, como eu disse, só os dois compartilhavam. E que acabaria sendo, ao final de tudo, o mesmo tempo, já que se perdia tempo com isso. E passaria... Sabemos, deputado, que isso não se verificou em diversas oportunidades. Sabemos de toda a sua atuação acerca desse assunto. Ouvimos já, tanto na imprensa como manifestações que chegam à ouvidoria da Secretaria, acho que a AG Trânsito também vai poder dizer algo parecido, de que isso não se verificou. Logo em seguida entra a pandemia, reduz a oferta de todo o sistema de transporte, não só o ferroviário. E esse problema não é que deixou de existir. Ele passou a ser menos... Tem uma intensidade diante da opinião pública um pouco menor. Eu acho que é chegado o momento de se voltar a discutir isso. Talvez tenha até passado na sua opinião. Até entendo essa posição. Mas foi autorizado na ocasião... Houve anuência da Secretaria e houve autorização por parte da AG Trânsito enquanto ente que fiscaliza o contrato, o cumprimento do contrato. Enfim, eu acho que é uma discussão que cabe e que a Secretaria vai estar sempre à disposição para voltar ao assunto e discuti-lo de maneira que isso possa deixar satisfeito quem tem que estar satisfeito, que é o usuário, que é o que realmente justifica a existência do sistema. Para isso, é que o usuário tanto solicita. Doutor Eduardo. Eu não sei. Então, se tem essa previsão contratual, mas como esse aditivo está sendo refletido, para os fins desse expresso, a gente sabe que quando, nas barcas, por exemplo, mesmo com a previsão contratual do horário noturno, fim de semana, e paquetar, cocotar, houve toda uma discussão quando se finalizou, mas, enfim, como está sendo discutido isso tudo, esse expresso, acho que o usuário, a usuária aqui presente, doutor, senhora Cátia relatou, talvez seja interessante essa previsão de retorno para um serviço mais adequado, ou poder trabalhar mais adequadamente, chegar ao seu trabalho sem se atrasar. Mas, outros pontos aqui, e aí eu vou tentar alhecar rapidamente aqui também, para não pegar tempo aqui da CPI, o banheiro nas estações, que é uma demanda também aqui dos usuários, existe um mapeamento da CETRAN, dessas estruturas, nas estações, dos banheiros, há projetos em andamento acerca disso, com relação ao vagão rosa também, que é a deputada Marta Rocha aqui, muito bem delineou, já há lei, já tem uma previsão, inclusive, que foi confrontada no Tribunal de Justiça que manteve a constitucionalidade dessa lei, como eu verifiquei aqui agora. Como é que está esse procedimento dentro da fiscalização e controle da CETRAN? Tem as reclamações, os procedimentos para fins de aplicar efetivamente esse cumprimento da lei do vagão rosa aqui, feita por essa casa. Eu acho que também seria bastante importante, até em razão da simbologia desse mês. E, por fim, com relação ao reajuste, que a gente está chegando a esse ponto, era fevereiro, março, a gente sempre chegando a essa indefinição de R$ 5,00 para R$ 7,00. A gente fez essa demanda junto à Secretaria de Transporte, a gente, junto com vários representantes, acho que 50 representantes da sociedade civil assinando junto com a gente aqui, apontando a calamidade, o perigo de se implementar um reajuste tão alto nessa situação pandêmica e de desequilíbrio financeiro de toda a população. Mas esses acordos que estão sendo tratados na CETRAN, assessoria do governo, PGE, os representantes do povo, dos usuários, a gente já solicitou uma reunião, mas seria possível, ou já foram ouvidos, também seria possível falar junto a essas pessoas que estão decidindo o reajuste que vai ser implementado para tentar passar essa situação. A gente já fez um pedido de reunião com a participação de todos, não somente de um ou de outro órgão, mas acho que seria bastante importante para aqueles que estão decidindo justamente esse acordo do que vai ser implementado para passar o destinatário final dessa sua posição, essas suas reflexões, como bem delineou aqui a senhora Cate. Então, são esses três pontos aqui. Sobre ouvir a defensoria e as organizações, os usuários, a gente já participou, inclusive, eu e você, de algumas reuniões até a gente, Casa Fluminense, que está aqui também, Observatório dos Trens, Fórum de Mobilidade. Sim, a Secretaria de Transportes recebe e está sempre conversando com os usuários, os representantes, os órgãos de controle. Não estão na mesa, mas a sensibilidade e o objetivo, o intuito do governo de estar discutindo e tentar implementar uma nova política tarifária e não é o GPM, não vai ser o GPM, não pode ser, não vai ser uma tarifa de R$ 7, é muito, porque a gente sabe que quem sofre, no final das contas, é o hipossuficiente, que é o usuário. É o passageiro. É o passageiro. Então, apesar de não estar na mesa de reunião, de alguma forma, o Poder Executivo está tentando dar voz para implementar uma política pública ali, naquele contrato que está sendo assinado, esse adjetivo que vai ser assinado. Ok, doutor? E sobre vagão rosa e banheiro, se tem alguma questão na ouvidoria, Álvaro, aí eu não sei, para mim nunca chega, eu não sei se chega para a Submob. Banheiro, sim. Banheiro em todas as estações, a maior reclamação dos usuários do sistema. Banheiro, sim, está, sim, muito presente na nossa ouvidoria. Existem pouquíssimas estações, a gente é muito ciente disso, de que tem banheiros, essas olímpicas, por exemplo, tem, mas, longe de eu querer aqui dizer que esse problema está perto da solução. É claro que, dentro dessas negociações de investimentos, eu acho que os banheiros têm que ser incluídos nessa negociação para investimentos em readequação de estações, assim com a acessibilidade que a gente reconhece que ainda é um item que deixa bastante a desejar. Está bom, muito obrigada. Vou passar a palavra para o deputado Luspao, o deputado da Marta Rocha também quer falar, vai falar primeiro a Marta, que a Marta tem que se retirar. Sim, vai sim, deixa que tem Marta, tem Luiz. Bem objetivamente, vai falar, meu amigo, doutora Raquel, dizer que a senhora me passa muita precisão nas suas respostas. Então, eu fico sempre muito inquieta quando a gente percebe que em 2010, como já colocou aqui o deputado Valdeck, a gente abre mão e faz um contrato para um futuro que provavelmente as pessoas que fizeram sequer saberão se vão estar vivos, porque a gente sai, na metade do caminho, a gente sai de 2023 para 2048. Eu, particularmente, não sei se vou estar vivo em 2048. Então, eu fico pensando assim, como é que as pessoas jogam o futuro do usuário na mão de contratos que são contratos traclonianos. Também não entendo como é que em 2014, quando o Estado do Rio de Janeiro em particular vivia a grave crise da economia no Brasil, a gente ainda não começou a trabalhar para deixar para trás a questão do GPM. Eu não entendo isso. A gente recebe aqui, tem que acabar com o funcionário, tem que tirar todos os direitos dos funcionários, tem que tirar triênio, o pobre coitado que morre em serviço do policial, a sua pensionista não tem direito a nada, mas pensar de sair de uma tarifa que é pautada no dólar, no momento que o Estado do Rio de Janeiro ainda está numa grave crise financeira, desde 2014, quando foi feito esse aditivo, e passar para outro termo de ajuste que leve um índice que seja melhor para o cidadão e para o Estado, ninguém pensa. Mas aí me surgiu uma questão aqui que eu fiquei curiosa. Eu queria saber se nessas compensações que foram trazidas aqui, muito bem colocada pela deputada Lucinha, que só passou por onde passou o turismo, se a Secretaria de Transporte, o Governo do Estado, fez algum tipo de contrato de aquisição desses trens com a Bombardier Transportation. Deputada, eu sei que foi com base no empréstimo com o Banco Mundial, envolveu o Banco Mundial, mas eu não sei quem foram os fornecedores se foi a Bombardier, não sei de cabeça. A Bombardier é uma empresa reconhecida mundialmente nessa questão da rede ferroviária e da composição de trens. Isso, isso. Isso a Secretaria de Transporte sabe. Sabe, claro. Perfeito. Eu queria que a senhora me dissesse, se a senhora pode me dizer o nome completo do assessor que chegou a gol do Júnior. é, eu posso pegar o outro sobrenome dele, deputada. Não, eu só quero deixar aqui apenas uma... Eanes, talvez. Apenas uma curiosidade. Apenas uma curiosidade. Eu sou, por força da profissão, alguém que está sempre tentando reconhecer as pessoas. A doutora Priscila Sacalem já esteve conosco aqui em vários debates, é uma profissional do direito tributário, não estou aqui, o governo do Estado tem o direito de contratar quem ele quiser. mas, no LinkedIn do senhor Garou, do Enes dos Santos Júnior, onde ele se apresenta como engenheiro, ele prestou serviços para a empresa Bombardier Transportejo, que está lá no LinkedIn. Isso também está apenas mostrando a experiência dele. Mas eu tenho, senhora presidente, no momento oportuno, é a curiosidade de entender se, por exemplo, não sei se a senhora pode me responder, se foi comum nos outros aditivos a presença de uma representação do gabinete do governador. Eu só estive na discussão sobre aditivo a partir do 11º. E qual é o ano? Fevereiro de 2021. A estrutura, a superintendência foi criada na Secretaria de Transportes só em agosto de 2020. Não existia. Então, eu entrei em setembro. Então, vamos aguardar aqui para ver, agora deixando aqui o nosso manifesto de repúdio que o governo do Estado, porque se a gente sair de 5, de 4,70, de 5 para 7, nós vamos ter um aumento de 40%. E ninguém vai dar esse aumento. E a usuária vai aceitar perder duas diárias mensais porque não tem outro jeito. Não é porque ela mereça isso, não, porque não tem outro jeito. E se a gente sai de 5,90 para 7, a gente tem 25%. Quem aqui recebeu 25%? Ninguém. Qual foi o servidor público que recebeu 25%? Qual foi a dona de... Qual foi o trabalhador que recebeu 25%? Então, tem que ter pelo menos sensibilidade do governo para entender o que está sendo imposto nessa tarifa que é não só injusta, mas é imoral antes de qualquer outra coisa. Obrigada. Passar a palavra ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Quer alguma consideração? Tem alguma consideração na fala da deputada Marta Rocha ou não? A gente se sensibiliza muito. Pelo menos a gente que está ali no dia a dia e discutindo esse contrato e olhando o contrato e vendo a prestação do serviço, a gente se sensibiliza muito com a situação do usuário e do transporte em si e da concessão em si. E, torno a torno também, vou transmitir todos os pontos dos senhores deputados para o secretário de transportes, porque isso tem que ir para cima realmente. Essa sensibilidade só no papel não adianta, tem que resolver o problema. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Depois vai falar que o deputado acho que a Marta a enfermeira Regiane está ainda remotamente e o deputado William Marco ele também vai usar a palavra. Luiz Paulo, perdão, com você a palavra. Doutora Raquel, evidente que sem a gente ter lido todos os termos aditivos, as dificuldades da gente fazer as argüições são muito grandes. CPI requisitou, são cinco dias para chegar, acredito que chegue, se não chegou hoje, chegue amanhã. Porque eu não sei bem a data que saiu o ofício, foi segunda ou terça-feira. pode ser. Porque é claro, com a leitura desses aditivos, nós vamos ter, deputada Lucinha, obrigatoriamente, que fazer uma nova rodada sobre o termo tarifa. e por que tem tanta gente aqui? Se o governo tem o objetivo de que a tarifa não seja sete reais, esse também é o objetivo da CPI. E por que a CPI, através da nossa presidente, convidou o planejamento? porque esse é um investimento estruturante, que tem que estar no Pacto RJ, mas até agora não está, porque não está lá listado. Eu presido a comissão que está averiguando o Pacto RJ. Se está no novo regime de recuperação fiscal, quem é responsável por essa negociação? A Secretaria de Fazenda. Planejamento faz o orçamento, Fazenda controla o caixa. Então, eles têm que estar nessa mesa de negociação, evidentemente, porque há que se planejar a despesa e há também que se ter o caixa para pagar a despesa. E não há nenhum óbice sobre isso. Nenhum óbice. Então, aqui tem os dois segmentos importantes, mas que, em tese, eles vão à mesa, mas não são os profissionais que conhecem o transporte como um todo e o ferroviário em especial. A senhora é engenheira? Não, advogada. Advogada. A senhora deve ser advogada especialista em concessão, suponho. Estou na área por muito tempo. Suponho. Mas vai ter que estar na mesa e tem que estar aqui a Procuradoria-Geral do Estado, pela questão óbvia da legalidade. Questão óbvia da legalidade. A assessoria do governador. Acho que o governador tem assessoria para acompanhar, discutir, seja qual seja a formação, eu acho importante, porque isto é vital para o governo. isso é a espinha dorsal do processo que é o sistema de produção. Então, nós vamos ter, senhora presidente, uma reunião que tem que ser um pouco mais técnica e precisa. Quer dizer, quanto vai se chegar de tarifa, qual é a contrapartida do Estado, se está entrando no pacto RJ, se não entrando, tem que ser alguma coisa mais consistente. Porque, por enquanto, e era importante fazer isso, nós estamos mais nas generalidades. Mas essas generalidades são importantes para a gente dimensionar a questão e poder sintetizar. e exatamente nessa reunião também tem que vir as respostas específicas e não genéricas sobre o vagão rosa, sobre os banheiros, sobre a acessibilidade, porque isso tudo está ligado ao reajuste e às compensações que o Estado vai dar. Porque a tarifa não está dissociada dos investimentos, ela está muito associada aos investimentos. porque quando esse contrato foi prorrogado por mais 25 anos, evidentemente tinha ali um plano de investimentos com contrapartida do Estado, que a senhora colocou bem, que foi a compra dos trens, e eu não sei bem quem vendeu os trens, me parece, se a minha memória não falha, que foi empresas do Oriente, possivelmente Singapura, enfim, mas eu não tenho convicção, porque já faz tempo isso, mas também os investimentos que não ocorreram, nos banheiros, a vigilância, a fiscalização, etc. e cá entre nós, não foi colocado aqui, é importante também, eu só estou falando isso para os senhores se prepararem para a reunião, sobre a via permanente, a gente tem reclamações que a via permanente não está nada boa, que os durmentes estão precários, tanto é que as velocidades têm que ser menores para diminuir as trepidações, etc., etc. Então, é necessário que a gente tenha isso de forma muito mais precisa, muito mais precisa. E uma das características ruins que tem esse governo é a falta de preparo dos representantes, o que a senhora não está demonstrando, está demonstrando o contrário, mas, em geral, a falta de preparo de alguns representantes. Porque atuar na área de transporte, se não vira especialista de transporte, da noite para o dia, muito menos em concessão. E eu, até agora, não vi ninguém da agência aqui. Da G-Transp. Ninguém se posicionou, não. Não chegou até agora? Ah, chegou o senhor. Está ali. Da G-Transp, ali. Está ali, chegou aí. Não, é que eu não vi chegar. É importante também, a G-Transp é fundamental nessa mesa, porque os estudos todos que levam essas compensações, etc., passam pelo aval da Ange-Transp. E, muitas vezes, os conselheiros entendem tanto de transporte quanto eu de pilotar avião. mas vamos em frente. Eu assisti um RJTV e fui aqui, a deputada Lucinha, ao LinkedIn, o mesmo que a deputada Marta Rocha foi. O secretário de transporte, além de ter trabalhado na Refé, ele foi diretor jurídico da Supervia, de 98 a 2012. O que a gente está dizendo é o LinkedIn. Por via de consequência, ele também deve conhecer bem esse contrato de 2010, deputado Valdeck. Então, é necessário que o secretário também venha aqui, senhora presidente. Porque a nossa CPI, ela tem o poder de chamar quem ela quiser. Primeiro, por convite. Evidentemente, se não atender, sob vara. Sob vara, a senhora conhece que é um termo jurídico, não é vara simbólico, não é vara de marmelo, não. Nem de goiânia. Bom, então, eu queria chamar a atenção para que depois a gente possa entrar mais fundo nessas questões. E esses são os interlocutores que tem que estar à mesa, especialmente, para que a gente possa ter resposta para qualquer tipo de pergunta que a gente faça. Eu entendi perfeitamente, deputado Luz Paulo. Vou dar a palavra, vou retornar a palavra ao senhor, à vossa excelência, que quase tem que estar aqui o secretário de transporte. Nós temos que ter o contrato que ainda não chegou, segundo a informação da minha assessoria. Amanhã é o último dia do prazo que nós demos de cinco dias, outros que também não foram entregues o contrato. Tem que estar sentada nessa lista. A própria Procuradoria-Geral do Estado, como o senhor mesmo colocou, o próprio secretário de Fazenda, como o senhor colocou, e outros deputados também, como o deputado Valdeck Carreto, também colocou, da importância de todos os atores que estão envolvidos diretamente, estarem presentes nessa ativa da Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí, dando continuidade, deputado Luiz Paulo, o senhor apresentou uma sugestão interessante, que o atual secretário, ele estava na época do contrato que foi assinado. Então, é fundamental a presença dele numa oitiva. Da mesma forma, deputada Marta Rocha, como também o nome dos dois representantes que são as sessões do governador para discutir a questão do aumento tarifárico. Também é importante estar isso muito claro para todos que estão aqui, não só nós, enquanto deputados, parlamentares, mas todos que estão aqui que vão estar presentes também aqui nessa oitiva. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo do deputado Eleomar Coelho e a deputada... Só um minutinho, Eleomar. Deputada enfermeira Rejane, está presente aí? Rejane? Oi, deputada Lucinha. Oi, deputada Lucinha. Boa noite. Boa noite. Deputada Rejane, está presente? Está escutando, deputada Lucinha. Lá não estamos ouvindo, não. Está não, está bem. Está bem. Não pode não, Rejane. Você ouviu atentamente aqui as perguntas que foram feitas à representante da Secretaria de Transporte, não ouviu? Obrigada, Marcos. Vou passar... Rejane, já que tem problema de comunicação, vou passar para o deputado Eleomar, até você se posicionar melhor. Pode ser? Pode ser? Está bom. Eleomar? Tem que ligar o som aqui do Eleomar. Foi. Bom, primeiro eu peço até desculpas porque eu cheguei... Não é que eu cheguei um pouco atrasado, mas eu tinha um compromisso e comuniquei exatamente que eu não ia chegar na hora, né? Mas, de qualquer maneira, eu cheguei e eu gostaria de fazer, em cima da intervenção, feita por você, eu gostaria de pontuar algumas questões. Por exemplo, a questão da acessibilidade, tratando-se, em termos de modicidade tarifária. Eu me lembro, eu fui parlamentar da cidade do Rio de Janeiro, vereador, durante muitos anos. no início, quando a gente ia ter um aumento de tarifa, era reunida a sociedade, através de suas representações de classe, inclusive, e apresentava uma planilha que justificava exatamente o aumento da tarifa. isto parece que caiu em desuso. Vamos fazer essa pergunta representando a JG Trans, por aqui. Tá legal. Isso caiu em desuso. E aí, complica. Quer dizer, no fundo, no fundo, eu queria dizer o seguinte, o usuário, ele não é ouvido. Essa é que é a verdade. porque tem o, por exemplo, quando nós vamos nas ruas fazer as nossas campanhas ou prestação de contas dos nossos mandatos, as reclamações em relação ao transporte, olha, mas é o que pesa mais em termos de demanda, quer dizer, o usuário chega para você que ele entende você como parlamentar e joga em cima exatamente a reclamação em relação aos transportes. Porque transportes, ele não é muito difícil de você trabalhar na questão é seguir aquilo que, digamos, princípios que garantam exatamente a qualidade do serviço. O que é? Pontualidade. Pontualidade é uma das maiores reclamações que a gente ouve. E por que que existe essa falta de pontualidade? A questão da segurança, a questão da segurança é uma coisa que é criminosa, aquele negócio que a gente vê na mídia, através da mídia, as pessoas não só reclamando, mas as pessoas dentro dos vagões de trem passando um sufoco que não tem tamanho. quer dizer, não tem a mínima segurança, conforto nem falar. Conforto nem falar. Então, são esses pontos que eu gostaria, por exemplo, de levantar. A questão da prorrogação, olha, o que eu já me debati por conta das prorrogações, as prorrogações, cada uma delas, no fundo, no fundo, é uma imoralidade, cada uma delas. Porque você prorroga os serviços por 25 anos sem ter nas mãos uma avaliação de que se aquele serviço que está sendo prestado deixa o usuário satisfeito ou não, não existe isso. Você já, você já ouve prorrogação no presidente deputado Alicinho, prorrogação por 25 anos, onde tinha uma avaliação pública feita totalmente negativa, inclusive até por parte de empresários dos transportes. Quer dizer, ou seja, um negócio totalmente negativo e ainda faz a prorrogação por 25 anos. Olha, isto realmente é inconcebível, é inconcebível. Os trens, por exemplo, que chegaram aqui, foram da série 3 mil aprovado antes das Olimpíadas, depois vieram os 4 mil, 5 mil, ou seja, tem uma política de transporte que não há o controle que deveria existir e que, inclusive, dificulta até a nossa tarefa, por exemplo, de como parlamentar fazer a fiscalização como deveria ser feita. eu vejo, por exemplo, uma ausência da discussão sobre política pública, porque a política de transporte é de responsabilidade do Estado. É de responsabilidade do Estado a administração da política de transporte. Passa para terceiros através, exatamente, das concessões. E que, eu, por exemplo, eu sempre falo, eu já morei numa cidade onde os transportes eram totalmente públicos, não tinha transporte privado. Isso foi no início de Brasília. Eu, aqui, pela idade, né? Mas no início de Brasília era TCB, transporte coletivo de Brasília, só público. É claro que transporte dá dinheiro. Se não desse dinheiro, o capital não tomava conta. E o que que acontece? o capital põe o olho grande em cima, toma conta e faz o que quer e entende. Isto chegou, inclusive, na administração dos nossos governadores aqui, dos nossos prefeitos. Quer dizer, o que o empresariado dos transportes faz com a política pública do transporte do Estado do Rio de Janeiro realmente é um negócio inconcebível. Então, por exemplo, a academia. Nós temos no Rio de Janeiro instituições universitárias onde tem cursos voltados para as políticas públicas, não só públicas, políticas de transporte, que, quando vai se fazer algumas mudanças que são exigidas pela sociedade em relação à política do transporte, às vezes, às vezes, esse pessoal não é ouvido, a academia não é ouvida. Nós temos um forro de transporte que funciona no Clube de Engenharia fazendo regularmente, toda semana, uma discussão sobre transporte, não é ouvido, ou se é ouvido, que também tem isso, às vezes é ouvido, mas aí, nessa oitiva, entra no ouvido e sai no outro. pelo menos as autoridades não levam em consideração aquilo que é colocado, e que é colocado com toda a fundamentação. Olha, representação da Associação de Moradores, eu já vi Associação de Moradores, a representação dos moradores contestando, mas contestando com muita fundamentação, técnica, inclusive. técnica, porque se você pega determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, você tem profissionais da engenharia especialista em transportes, aquilo, todo esse pessoal, os moradores, os usuários, se valem deles, exatamente para tentar fundamentar a postulação daquilo que ele acha que é necessário de mudança, e entra no ouvido e sai no outro, não é levado em consideração, ou seja, precisa mudar isso daí, se não mudar esse rumo, então, nada vai adiantar, entendeu? Então, eu acho muito importante, a CPI é para isto, a finalidade dela é a gente dissecar, debulhar, centrar nas entranhas dessa política pública de transporte e tentar descobrir qualas as formas melhor de uma atuação nossa voltada para reverter esta tendência perversa de como é colocada em prática hoje a política de transporte no estado do Rio de Janeiro, essa que é a verdade, então, eu quero que apareça um usuário aqui para dizer, olha, eu moro em tal lugar e estou satisfeito com o transporte que eu uso, quer dizer, então, tem alguma coisa de errado, quer dizer, todo mundo dizendo que os serviços não estão lhe atendendo bem e o estado dizendo que está, tem alguma coisa de errado, então, eu gostaria de levar, de fazer exatamente essas considerações e até para ouvir da representação de quem está aqui representando a política pública do estado para ouvir alguma coisa a respeito disso aí. Meu querido amigo Leomar, eu estou tentando ouvir a Rejane, não sei se ela já conseguiu se localizar, Rejane, está me ouvindo, Rejane? Eu estou ouvindo perfeitamente, deputada. Então, ótimo, Rejane, agora é a sua vez de formular as perguntas para os representantes que estão aqui. A gente ainda não falou, não, vai falar no segundo momento agora, mas está aqui representando aqui a Secretaria de Transportes, a senhora Raquel. Eu só queria solicitar, presidenta, ir reafirmando uma questão que já foi trazida aqui, porque para a gente entender agora como que vai ficar ao reajuste, a gente precisa entender o passado. Então, a representante trouxe que o valor de 4,70 passou para 5 reais, mas na realidade era 5,90. E foram feitas contrapartidas nesse acordo. O que eu queria, presidenta, é que viesse bem claro para a gente na próxima audiência O que que foi essa contrapartida, esse novo acordo que foi feito para a tarifa ficar em 5 reais? Só isso que eu queria. Para poder depois a gente, eu, particularmente, verificar daqui para frente. Tem mais alguma pergunta, deputada enferma regente? Não, eu estou satisfeita. Estou satisfeita. Então, eu agradeço a Raquel que continua aqui conosco. Eu queria ouvir os deputados formularem as perguntas para a G-Transp. Eu tenho uma primeira pergunta formulada. Quem é a representante da G-Transp aqui? Qual o seu nome, por favor? Bota ele aqui no lugar onde a Marta já foi. Bota ele aqui. Bota ele sentado aqui entre o deputado dos paulios e a defensoria pública. para quem é a gente não. Dionísio Lins, perdão, Dionísio Lins, tem alguma pergunta formulada para a nossa representante aqui do Estado da Secretaria de Transportes, a senhora Raquel? Hein, Dionísio? Meu amigo? Dionísio? Está sem som. Dionísio está sem som. Está sem som. Dionísio? Deputado? Um minutinho. Enquanto o deputado Dionísio está tentando resolver ali com essa assessoria para poder participar, vamos à pergunta com o nome, é Felipe, né? Doutor Felipe, eu vi aqui atentamente a senhora Raquel, que fez uma exposição aqui através das perguntas que foram formuladas, ela respondeu alguns questionamentos dos próprios deputados e muitas das solicitações nós vamos ter que desdobrar numa próxima reunião, até porque a cópia do contrato inteiro e o teor do contrato não chegou, os aditivos também ainda não chegaram, mas ouvimos aqui atentamente as perguntas e uma dessas se refere à G-Transp. Como é que a G-Transp calcula o aumento da tarifa, do reajuste da tarifa dos trens? Qual é a planilha de custos que é envolvida nisso? Porque ela falou sobre a questão de GPM, que não está de acordo, que está só fora da realidade da população, esse aumento que é contratual que é pelo GPM, ela mesmo concorda que é uma coisa surreal, entendi da sua forma, que é surreal você dar um reajuste de 40% com base em GPM. Eu queria saber o senhor, enquanto presidente da G-Transp, da agência, qual é a base de cálculo, como é que é feita essa planilha para se calcular o valor real do aumento da tarifa do sistema ferroviário, tendo em vista que quem mantém esse sistema é o usuário que vive, a superviária vive só da tarifa. Então, eu queria aproveitar que o senhor pudesse explicar isso com muita clareza, de que forma é feito o cálculo do reajuste da tarifa do trem. Boa tarde, está ligado aqui? Boa tarde, boa tarde, deputada, boa tarde, deputados, deputadas, boa tarde, representantes dos órgãos de governo, boa tarde, representantes dos usuários, da professoria pública. Antes de começar, eu gostaria só de, eu sou o gerente da Câmara de Política Econômica e Tarifário, nosso presidente, é o Murilo, e em nome da G-Transp, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estarmos aqui para esclarecer, contribuir. Nós entendemos que essa CPI é um avanço civilizatório no sentido de realmente melhorar a qualidade do serviço do transporte no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana, no município do Rio. Vamos lá, assim como a Raquel, colega de trabalho, já participamos aí de algumas reuniões juntos, explicou, o reajuste que foi concedido, o reajuste que foi concedido, ele foi, ele é um reajuste que está baseado na lei federal, na lei que determina os reajustes anuais, ele é um reajuste que ele tem um objetivo de apenas manter o valor nominal de uma tarifa, da tarifa que é, ela foi calculada, a última tarifa, ela foi calculada numa revisão ordinária, que aconteceu em 2015, e essa tarifa que foi no valor de R$ 3,92, ela foi a última tarifa que foi R$ 3,92, essa tarifa, ela foi a tarifa que foi o resultado de um cálculo que teve participação de instituições como a Fundação Getúlio Vargas, uma das Big Four, uma empresa de auditoria, validou o estudo, enfim, essa tarifa, ela que realmente buscou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. De lá para cá, todos os reajustes, eles, na verdade, eles só servem para você manter o poder de compra, o valor real da tarifa. Então, o que nós temos de novembro de 2015 para cá foram só reajustes anuais para recompor a corrosão do preço dado que temos inflação. Então, a inflação anual, ela foi corrigida, o preço foi corrigido anualmente pelo índice IGPM, que foi um índice que foi estabelecido no contrato, lá de contrato, primeiro, foi assinado em setembro de 1998, de lá para cá tivemos N termos aditivos, como já dito, e de lá para cá, no que tange ao índice de reajuste, não houve nenhum avanço no sentido de se revisitar qual é a melhor metodologia ou se é um índice de mercado mais aderente à realidade do Carioca ou do Fluminense. E a tarifa que temos hoje é baseada simplesmente no IGPM e ela vem sendo carregada desde novembro de 2015, atualizando ano a ano pelo índice geral de preços de mercado da FGV. E aí, a senhora perguntou, desculpa... O único índice que você se baseia é o IGPM, mais nada. O IGPM, sim. Não tem mais nenhum outro item que incorpora na composição do aumento tarifático da passagem do trem. Não tem. É só o reajuste do IGPM. IGPM. Já está bom, não é? E, assim, só para a sua planilha de custos. A planilha, na verdade, a revisão ordinária foi baseada numa metodologia de fluxo de caixa descontado, que você analisa o passado, olha para frente e traz para o valor presente e chega no valor de equilíbrio. E aí, nesse caso, diferentemente da maioria dos municípios brasileiros que utilizam a planilha de custos para calcular suas tarifas de ônibus, em contratos que envolvem grandes vultas de investimento e valores, eles foram se modernizando e, atualmente, a metodologia de fluxo de caixa descontado, até uma mais avançada de fluxo de caixa marginal, é que os contratos ao longo dos anos foram se modernizando, mas o último termo aditivo, antes, desse agora, décimo primeiro, que determinou essa mudança na metodologia de cálculo, foi usado, foi determinada a utilização do fluxo de caixa descontado e não uma planilha de custos que ela tirou uma foto. O fluxo de caixa é como se fosse um filme, explicando assim, tentando, que pega desde o início até o fim. Eu vou passar para o Valdeck, depois eu despoio porque eu volto a fazer as minhas perguntas. Vou passar para o Valdeck, que me pediu a palavra. Valdeck, depois o Luiz Paulo, depois eu volto a fazer as perguntas do Leomar também. Eu não sei se o Dionísio conseguiu se cont... Alô, Dionísio? Estamos presentes, eu estou no ar. Ah, então está ótimo. deputado, o deputado Luiz Paulo vai falar, deputado Valdeck, depois eu dou a palavra, ok? Já estamos com o segundo tema de transpe. Alô? Obrigado, sim. Ok, Dionísio. Vou começar aqui. Bem. Deputado Valdeck. Obrigado. Bem, senhor Felipe Ramos, obrigado por sua presença aqui entre nós. mas a sua Câmara está, atua diretamente no olho do furacão na política econômica e tarifária, é a Câmara diretamente vinculada a essas discussões sobre política tarifária dos transportes concedidos, regulados pela G-Transp. Então, eu queria lhe perguntar uma coisa, voltando ao que aconteceu na última, no último reajuste tarifário, que saltou de R$ 4,70 para R$ 5,90, porém praticado na ponta para o usuário, ficou em R$ 5,00. As informações que eu tenho é de que houve um acordo do governo do Estado com a Supervia para que esse valor não fosse R$ 5,90 e em compensação haveria algum subsídio por parte do Poder Executivo para equilibrar essas contas. Eu queria lhe perguntar o seguinte, houve esse acordo? Esse acordo é um acordo documentado? Posso responder? Pode responder. Deputado, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, eu vou dar um passo atrás. Na deliberação 1161, de 28 de dezembro de 2020, o Conselho Diretor, ele homologou o reajuste tarifário, que saiu de R$ 4,70 para R$ 5,91, arredondando R$ 5,90, mas ele disse o seguinte, dado o descolamento da realidade, eu até, se puder ler aqui, eu vou ler rapidamente, a primeira parte é um texto praxe e a segunda parte é recomendação ao Poder Público para avaliar soluções efetivas que minimizem os problemas decorrentes da aplicação do reajuste. Justiça tarifária e garantia da manutenção de acesso dos usuários. realização de estudos técnicos e jurídicos para construção de índice próprio que reflita o impacto da inflação nos custos específicos do serviço público. Depois dessa deliberação, outras ações por parte da agência aconteceram, eu posso explicar, mais do poder concedente junto com a concessionária se reuniram e efetivaram o décimo primeiro termo aditivo. Esse décimo primeiro aditivo, o que ele fez? Ele repartiu a tarifa em duas partes. A primeira parte de cinco reais é a tarifa em que o usuário iria contribuir pagando a passagem. A outra parte, os noventa centavos, ele ficou para o foro de uma discussão para um décimo segundo termo aditivo em que ali estaria definido como a Raquel acho que já disse um pouco sobre isso, mas como o governo iria resolver esse problema. Inclusive, deputado, na agência nós fizemos um estudo bem complexo usando técnicas de econometria e avaliamos a elasticidade e preço da demanda com relação à diferença entre a tarifa de cinco e noventa e de cinco reais. Inclusive, até verificamos que dado que a tarifa era de cinco reais, uma parte dos passageiros eles iriam migrar para outros, poderiam migrar para outros modais, então não seria uma conta linear. Isso tudo tem nota técnica, se não me engano, nota técnica número 20 de 2021. No entanto, o poder da agência nesse caso é limitado, nós ali estamos contribuindo para esse acordo. De qualquer sorte, nós recebemos o décimo primeiro termo aditivo e no que tange a Câmara de Política Econômica Tarifária o que nós fizemos foi estudar o impacto desse desconto que, no meu ponto de vista, deputado, com toda a vênia, eu creio que não foi um subsídio. Ele não foi descrito como um subsídio. A gente ainda não sabe exatamente, peço até, desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, o que é esse 90 centavos? Se ele é um subsídio? Então, só para entender, desculpe interrompê-lo, esse décimo primeiro aditivo celebrado em 2021, a gente não leu ainda, por isso que eu estou lhe perguntando. Ele fala que uma solução terá que ser encontrada, mas não diz qual é a solução. Não. Não fica claro, portanto, que será sob a forma de um subsídio. Esses 90 centavos são uma discussão que, provavelmente, eu tenho, assim, a convicção que vai vir no décimo segundo termo aditivo. Que eu acho que aí vai ser assim. E o que seria esses 90 centavos? Pegar esse valor, multiplicar, vezes, a quantidade de passageiros que utilizou o sistema no período em que a tarifa de 5 reais passou a viger. Ou seja, a quantidade de passageiros está ali, definida, multiplica vezes 90 centavos, vai dar um valor. Esse valor, ele, como poderia ser? Aí, eu não tenho, realmente, eu não tenho acesso como o governo está lidando com esse montante. Agora, há pouco, o senhor usou uma expressão que eu até anotei aqui, descolamento da realidade. A Getrans foi uma preocupação com esse descolamento da realidade em relação ao valor da tarifa e aos custos operacionais, não é isso? Na verdade, se eu puder até mostrar aqui para vocês, eu acho que é fácil. não é porque eu queria perguntar, só para o senhor entender a minha preocupação com essa expressão, se o senhor, se o senhor, o senhor de trânsito também não acha que há um descolamento da realidade em relação à hipótese de se pagar R$ 7,00 de uma tarifa de trem que hoje o usuário paga R$ 5,00. Isso também não é um descolamento da realidade? Sim. Então, inclusive, isso é possível verificar aqui no gráfico, isso aqui é a série histórica de três índices, que são índices comuns para a realidade do brasileiro, o IPCA, o INPC e o IGPM. Sim. Essa curva aqui de cima foi o IGPM que ele descolou a partir de março de 2020. E foi exatamente o período que deu início à pandemia. Certo. Então, esse descolamento que levou a um reajuste que ele, anormal, que foi de 24,52%, que é aí que levou a tarifa de R$ 4,70 para R$ 5,90. E aí... Fez um arranjo. Temos todos que entender que nós estamos lidando, pelo menos os vivos aqui na sala, com a primeira pandemia. A última, acho que foi em 1918, salvo o melhor juízo. Então, assim, o Conselho Diretor, no meu ponto de vista, ele foi arrojado e buscou uma solução dentro das atribuições regimentais da agência, solicitando que o Estado e o Poder Concedente e a Concessionária sentassem para conversar e ele colocou isso na emenda da deliberação. Ou seja, é muito importante, no meu ponto de vista, esse recado. E, de fato, as coisas avançaram nesse sentido, tanto que a tarifa praticada não foi a de R$ 5,90, que, teoricamente, segundo a lei, segundo a lei federal, era o que deveria ter ocorrido, porque a lei... Isso aqui, eu acho que é um avanço no sentido de que, olha, não gostamos disso, entendemos a realidade do usuário e vamos trabalhar com todas as nossas forças para colaborar para que essa realidade não se imprima de forma tão vil. A Câmara de Política Tarifária da G-Trans, porque é a que a vossa senhoria gerencia, ela entende que esse indexador deve ser modificado? Sim, inclusive, a partir, posso dar agora mais um passinho aqui para explicar, se vocês me permitirem? Por favor. A partir dessa deliberação, o Conselho, aqui, num artigo, que determinou que a Secretaria Executiva criasse um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho foi criado a partir da portaria 336, de 11 de março de 2021, esse grupo de trabalho, ele foi constituído para o desenvolvimento de estudos técnicos e jurídicos pertinentes à construção de índice próprio aos serviços de transporte ferroviário de passageiros. Esse grupo de trabalho, eu coordenei o grupo de trabalho, mas, o grupo de trabalho, quem estava envolvido? A Secretaria de Transportes, a Raquel, acho que participou, mas enviou outros componentes, e a Supervia, e nós, inclusive, na nossa Câmara, eu tenho o prazer de estar com um dos melhores técnicos que calculam demanda do Brasil, e nós desenvolvemos um estudo técnico, inclusive, eu tenho aqui o estudo técnico, que é um estudo técnico, do meu ponto de vista, de excelência, talvez, seminal no Brasil, eu nunca, eu já estou nesse setor, se vocês olharam o meu LinkedIn, vocês vão ver que eu já estou bastante tempo no sistema, assim, eu realmente desconheço, desconheço trabalho tão sofisticado para chegar a uma propositura de um índice próprio para o setor, nós fizemos isso, nós disponibilizamos os estudos, inclusive, para a Secretaria de Transportes, assim como para a Concessionária, inclusive, todos esses documentos estão disponíveis, tá, no SEI, inclusive, salvo o melhor juízo, é o processo SEI 0018 de 2021, e lá tem esses documentos, inclusive, desses documentos surgiu uma nota técnica, essa nota técnica, ela é, vamos dizer assim, o resumo final do nosso trabalho, que é de novembro de 2021, ou seja, nós tentamos, corremos muito, está aqui, a nota técnica, essa nota técnica, ela aqui resume os trabalhos, e nós distribuímos ela para o Conselho Diretor no dia 19 de novembro de 2021, eu sei que o tempo, ele corre, o tempo urge, e nós tivemos muitos desafios, nossa Câmara, ela é enxuta, mas nós tentamos colaborar para que esse índice próprio esteja, pelo menos as proposituras, as propostas, porque a agência, ela não tem o poder de determinar qual é a forma de reajuste do contrato, isso foi uma contribuição técnica para essa situação tão crítica que nós estamos vivendo. o senhor, por favor, pode colocar à disposição da CPI. Sim, todos aqui, nós mandaremos todos os documentos por ofício. O mais rápido possível. Eu queria continuar, gerente Felipe Ramos, o senhor conhece bem a Lei Federal 13.460 de 2017, a lei que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário, dos serviços públicos e da administração pública, numa lei de 2017, cujos efeitos passaram a se produzir em 2018 para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios acima de 500 mil habitantes. Entre outros disciplinamentos, essa lei fixa a obrigatoriedade de que os entes federativos criem os conselhos de usuários dos serviços por eles prestados. Existe um conselho de usuários constituído em relação ao transporte ferroviário no Rio de Janeiro? Essa lei já está em vigor desde 2018. porque a gente tem ouvido falar, a doutora Raquel mencionou agora o senhor também, grupo de trabalho, reuniões, enfim, e a gente nunca percebe a participação dos usuários. Não é um favor, é um imperativo legal. É preciso ter um conselho de usuários devidamente constituído na forma da lei e esse conselho de usuários deve ter assento nas tratativas relativas aos serviços que eles usam. Por isso que são usuários. Deputado, eu não vou poder avançar muito além das prerrogativas que tangem a Câmara de Política Econômica Tarifária, mas eu posso te passar um depoimento. Na última sessão regulatória em que definiu o reajuste de R$ 7,00, enfim, todas as sessões regulatórias elas estão abertas às inscrições ao público participar. Na última sessão nós tivemos a participação de dois representantes dos usuários e esses representantes tiveram voz, inclusive uma das representantes fez uma apresentação mostrando o impacto do reajuste no salário mínimo e o conselho inclusive, salvo engano, disponibilizou o entendimento desses usuários, desses representantes no voto. Um dos conselhos eu tenho quase certeza que deixou claro lá, olha, nós ouvimos a sociedade, entendemos. Acho positivo, mas eu quero insistir na pergunta, só tem conhecimento se há um conselho de usuários? Então, no meu ponto de vista, o conselho, o que eu vi ali eram as suas duas uniões, mas o conselho dentro da agência não tem... Obrigado. O presidente da CPI precisa exigir isso. Não, nós vamos exigir isso. Nós temos uma lei federal que disciplina isso desde 2018. Obrigado. Eu queria continuar... Só um instantinho, o meu amigo Valtec, nós vamos colocar isso no relatório final, vamos exigir isso, tem que ter esse conselho, tem que existir, tem que estar participando de todos os temas inerentes à questão do aumento de tarifa, melhoria do sistema, tem que existir, tem que funcionar. Eu queria lhe perguntar também, senhor Felipe Ramos, a AG Transp foi criada, Luiz Paulo, em 2005, eu acho, acho que é de 2005. Portanto, quando o termo aditivo oitavo, que é de 2010, a AG Transp já estava em funcionamento, já atuava na regulação dos serviços de transporte concedidos pelo Poder Executivo Estadual. Eu sei que o senhor não estava lá nessa época, pelo menos gerenciando a Câmara, certamente não estava, mas a AG Transp tem um, assim, se posicionou formalmente, favoravelmente, a renovação antecipada da concessão, com menos da metade da concessão percorrida e saltando de 2010 para 2048, na verdade, foi em 2010 que isso aconteceu. A AG Transp se posicionou oficialmente, que instância da AG Transp se posicionou, como que a gente pode ficar sabendo? Deputado, essa informação eu não tenho, posso responder ao senhor por escrito. Não entendi. Posso responder a sua pergunta por escrito. Com gentileza, o CPE está precisando dessa informação, a gente conta com isso para saber qual foi a posição da AG Transp sobre essa renovação tão antecipada. Queria também perguntar uma outra coisa, senhor Felipe Ramos. Agora há pouco, embora, acabou que a audiência focou outros temas que não apenas da questão tarifária, mas as questões acabam se interpenetrando, e agora há pouco o senhor, me fugiu o seu nome, perdão, Áureo, Áureo, perdão, sem fazer uma defesa, como fez questão de ressaltar, mas tentou explicar um pouco como foi esse processo que fez com que a linha expressa Santa Cruz Central fosse suprimida. E no dado momento ele mencionou que a AG Transp então entendeu que era possível fazer aquela experiência. Enfim, a minha pergunta é a AG Transp continua avaliando como favorável a experiência dois anos depois? Deputado, eu, como disse, eu sou o gerente da Câmara de Política Econômica e Tarifária, o órgão técnico responsável de engenharia pode responder melhor ao senhor. Dionísio, aguarda só mais cinco minutinhos que o deputado pode ter que estar terminando, tá bom? A gente só precisa, o gerente Felipe Ramos não está em condições de responder essa pergunta, mas a gente precisa que a AG Transp responda essa pergunta, que já faz dois anos ou mais não é isso? Mais de dois anos que está. Sem perfeitamente, qual é exatamente a Câmara? A Cátra, se não me engano. A Cátra quer dizer o quê? Câmara de Transporte e Rodovias. Câmara de Transporte e Rodovias. Entendi. Bom, eu também queria perguntar perfeitamente. Eu queria... Ah, dá um tal, o Dionísio precisa sair. Dionísio precisa sair. Com a palavra o deputado Dionísio Lins, depois você volta, viu, meu amigo João? Tá bom. Volta aí. Dionísio, com a palavra. Senhores deputados, senhoras e senhores, a minha indagação ao doutor Felipe Ramos, que vai a minha pergunta, eu ouvi atentamente as respostas dele com relação a ajeitar o espírito na correção da tarifa. Eu gostaria de deixar, senhor presidente, porque vou ter que ir a uma reunião partidária, vou ter que me ausentar, a seguinte pergunta. todo procedimento de ajuste, é natural se apresentar uma planilha. Essa planilha está aí para a gente calcular, verificar, em todos os atores, a manual, onde cita diversos procedimentos. e eu quero, nesse momento, destacar, o transporte está sucateado. O erro correto é que está sucateado. O usuário pagando preço e não tendo a qualidade, a modernidade que a privatização em seu lugar. Eu queria perguntar o seguinte, essa planilha de correção de valor de passagem, a concessionária apresentou alguma coisa, algum algo novo que se corrigisse a tarifa e ia substituir e ia melhorar, ia realizar o tratamento especial foi apresentado nessa planilha de atras. Algum avanço do usuário ou só se apresentou que está no vermelho? Muito obrigado, Zé. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela pergunta. eu vou recapitular algo que eu disse anteriormente. Na verdade, o contrato funciona da seguinte maneira, tem um estabelecimento, estabelece um preço, estabelece um preço inicial e, ao longo do tempo, a cada cinco anos, há uma revisão ordinária, salvo nos momentos em que há necessidade de revisões extraordinárias. e a revisão extraordinária, ela, na verdade, ela é apenas uma coisa cirúrgica, vamos dizer assim, ou seja, se tiver um aumento muito elevado de energia elétrica, por exemplo, aí a concessionária ou o poder concedente podem pleitear uma revisão extraordinária, mas, no decorrer do contrato, normalmente, acontece as seguintes revisões tarifárias. Reajustes anuais, que eles são dados de acordo com o índice estabelecido ou uma fórmula paramétrica que seja, uma composição de índices, e a cada cinco anos tem a revisão ordinária, que ela é feita com base no que está definido no contrato. seja por custo total, seja por fluxo de caixa descontado, seja por fluxo de caixa marginal, ou até mesmo planilha de custos. Mas, o pleito de reajuste tarifário anual, ele é simplesmente a aplicação do índice com base na tarifa base anterior. Não tem planilha tarifária, tem só a tarifa base anterior, você coloca um valor em cima daquela tarifa que ele não tem o objetivo nem de elevar e nem de diminuir a tarifa, o que a função dele é manter o valor da tarifa ao longo do tempo. Ponto. Depois, a cada cinco anos, tem a revisão ordinária, e aí, nessa revisão ordinária, sim, que se debruça-se sobre os custos, sobre os investimentos e sobre os termos do contrato para aí chegar numa nova tarifa de equilíbrio. Quando foi a última? A última foi novembro de 2015. Vamos ver aqui o deputado gerir isso. Senhora Presidente, só me resta apresentar para a Vossa Excelência que solicite um ajuste de conduta, porque o que vejo é especificamente declarado do contrato do contrato reajuste e o usuário e a modernidade e o contrato de concessão e as linhas que paralisaram. Quer dizer, que pelo que vejo, o procedimento é exclusivamente para o usuário pagar e não perdendo o fússio. O que eu subi na Vossa Excelência é que deixamos os trabalhos a ordem de um ajuste de conduta para que seja um esporte aumentado sem poderecer nada e continuar tudo sucateado só porque a empresa está no vermelho. É natural que a gente, eu sempre digo, o empresário não vai praticar bondade, mas peraí, o empresário tem que entregar aquilo que ele adquiriu. Ele pegou uma concessão que era deficitária, o governo não queria conduzir e aí privatizou para avançar para nós, usuários. pagar e sempre se for tem que ter correção. E o usuário tem isso. Quer dizer, as linhas da Zona Oeste, como Vossa Excelência é uma combatente defensora, deputada Lucinha, nem o extra-teio. Agora, o valor corrigido aí está consignado contratualmente. Desculpe, eu acho que Vossa Excelência chama os trabalhos a ordem porque não é possível. Mesmo a empresa estão deficitária reajustar, se dá a compensação ao usuário e continuar sucateado o serviço de atendimento. Eu dito muito obrigado, presidente, eu peço licença, porque eu tenho uma reunião de atendimento. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado pela sua participação, deputado Diniz Lins. Vai estar aqui, anotada aqui, todas as informações que você solicitou, nós vamos repassar. Vamos pegar as informações com a Getrans para poder lhe passar sobre a questão da planilha. Posso completar aqui? Valdeck. Retomando o fio, então, eu queria perguntar ao senhor, gerente Felipe Ramos, o seguinte, então, a cada cinco anos, tem uma revisão ordinária de tarifas, que aí, nesse momento, é que são feitos os estudos com base nas planilhas de custos operacionais, enfim, tudo mais. Quanto ao reajuste tarifário anual, é simplesmente aplicar o indexador sobre a tarifa vigente. É isso. E a última revisão foi quando? 2015? Sim. E aí, vocês já estão debruçados sobre as planilhas operacionais de custo, porque já faz sete anos. Sim, mas, essa revisão ordinária de uma concessão de tamanho forte, ela demanda equipe multidisciplinar. Então, assim, ali a gente tenta fazer tudo o possível. Eu estou na gerência tem um ano e pouco, e quando eu cheguei o processo já estava em curso e eu só sei que a gente realmente está avaliando, mas está em processo ainda da revisão ordinária. Essas planilhas que a sua Câmara já está avaliando, porque tem a ver com a revisão tarifária de cada cinco anos, essas planilhas podem ser colocadas à disposição da CPI, que é importante para nós. são planilhas, na verdade, o que temos no processo de revisão são os balanços, são as informações de passageiro, é toda a documentação que a concessionária disponibiliza no pleito de revisão ordinária. Então, e está disponível, acho que está disponível. Esse dossiê é importante para nós. Nós vamos solicitar, nós entendemos perfeitamente que o reajuste foi feito de acordo com o GPM de cada cinco anos é que se faz a revisão tarifária. Eu queria perguntar uma outra coisa, e já termino, já estou pertinho de terminar. A sua Câmara tem uma opinião, o senhor tem uma opinião sobre o Estado manter a concessão de um serviço tão importante que é o serviço de transporte, no caso, transporte ferroviário. Até 2048, como a concessionária que entrou em recuperação judicial? Olha, realmente, assim como a Raquel já mencionou, é de se preocupar. Mas é uma situação que transcende a minha capacidade de entendimento, dado que é muito complexo. É uma coisa que envolve decisões de Estado, decisões de governo. eu realmente não tenho como, assim, de bate e pronto, dar uma opinião pessoal, uma opinião técnica sobre esse assunto. Tá bom, vou passar a palavra agora para o deputado. Deixa eu só fazer uma última pergunta, Lucinha, que eu queria perguntar. Eu sei que não está na, não é da alçada da sua Câmara, mas até que nos indique, né, a Câmara que pode nos ajudar mais, mas tem um outro elemento nessa história, né, muito complexo, que é o elemento relacionado à ocorrência de acidente no sistema ferroviário, né, entre 2008 e 2018 foram 308 ocorrências com mortes no intervalo de 10 anos, sendo que a situação foi piorando, porque em 2018, só em 2018, foram 83 ocorrências com mortes, o que dá uma média de 1,56 mortes por semana, né, então eu queria saber qual é a Câmara na G-Trans, porque acompanha isso de perto, eu queria perguntar a C-Transport também se tem algum tipo de acompanhamento, de monitoramento sobre essa situação que é crítica, né, no transporte ferroviário do Rio de Janeiro, muita gente morrendo por falta de segurança, muita falta de sinalização, por atropelamento ferroviário, queria saber se tem alguma informação que possa ser dada aqui hoje, ou indicar quem tem competência técnica para fazê-lo. Dentro da G-Trans, pode ser que tenha lá uma equipe técnica que acompanha essa questão de acidente, acredito eu, né, que deverá ter, né. A Câmara é a CATRA, né, a Câmara, que é parte de operacional, e, realmente, eu fico muito comovido também, né, nós, inclusive, naquela sessão regulatória que teve reajuste, a representante da sociedade civil que estava lá, ela, na verdade, começou o movimento, porque me parece que teve uma irmã que morreu na linha, né, e o conselheiro Carlos Corrêa, ex-deputado, ele tinha, inclusive, relatado, e me parece que todos os acidentes, eles se transformam em processos que são analisados e são julgados dentro da G-Trans. Mas qual o setor da G-Trans? Eu queria, assim, agradecê-lo, e saudar aqui o Observatório dos Trens, a Casa Fluminense, o Fórum de Mobilidade, e dizer para a doutora Raquel que nós vamos cobrar essa questão do Conselho de Usuários, viu? O Poder Executivo tem que acompanhar isso. Isso é uma lei federal em vigor desde 2018, é preciso que nós tenhamos os Conselhos de Usuários, que é a proteção de quem usa o serviço. Vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. Sim, pode me dar a palavra, por favor. doutor Luizinho, essa que eu tenho feito ultimamente aqui as minhas estatísticas, para depois incluir isso na CPI. Então, primeiro, vou fazer uma perguntazinha simples à doutora Raquel, que é a nossa superintendente, advogada, se a senhora é funcionária pública do Estado. Não, sou comissionada. Muito obrigado. Queria perguntar ao cavaleiro, que estava ali. Álvaro. Oi, não, deputado. Se o senhor é da Secretaria de Transporte, é certo? Sim, no momento. Se o senhor é funcionário público do Estado. Não, também sou comissionado, se informou. Muito obrigado. Então, agora é com o nosso doutor Felipe Ramos da CAES. O senhor é funcionário público? Sou comissionado. Comissionado. Quanto tempo o senhor está na agência? Um ano, um mês e 14 dias. Um ano e um mês. Essas perguntas, senhora presidente, que eu vou fazer durante toda a CPI, é já para de cara demonstrar que, não diferente de outras secretarias, raras não ocorreram isso, a Secretaria de Transporte, por exemplo, já está no terceiro secretário. E os dois últimos também não eram funcionários do Estado. Vieram um do Parlamento Federal, o Juninho, do deputado federal Juninho, do Peneu, e o atual secretário, que, segundo a Liquedim, está aqui, veio da veio da da concessionária e já foi da Fundação Refé. Aí não foi da Fundação Refé, não foi a Liquedim que me disse, não, eu soube antes, pelo RJTV. Bom, mas isso é só para fazer esse registro. No desenvolver dos trabalhos, a gente vai ficar mostrando claramente que o Estado que não faz concurso não tem esse funcionário público, com pouco tempo de cada um, desagrega. A agência também é função de Estado, a agência é função de Estado, tinha que abrir concurso público, independente da doutora Raquel e do senhor, tem mostrado que tem competência específica, passariam facilmente no concurso, desde que ele fosse aberto. a agência leva 0,5%, 0,5% em tese de tudo, de todos os recursos que entram nas concessionárias, tanto de transporte quanto de saneamento. Suponho até que a de saneamento vai estourar a boca do balão, não é? Venderam a CEDAI com super empresas que vão resolver definitivamente a história do saneamento no nosso Estado, é só para mostrar essas contradições, independente da competência específica que os senhores estão demonstrando. Qual é a sua profissão? Eu sou economista. Economista. Muito bem. Vamos lá. Entendido, para mim, não tem dúvida nenhuma, como é que se dá um contrato de concessão. Evidentemente, que reajuste tarifário é uma conta simples, não é? É só pegar o índice e aplicar. Só aplicar o índice. Evidentemente, na revisão ordinária, podendo ter um reequilíbrio de contrato, aí não é uma planilha, também concordo com o senhor. são muitos documentos que têm que ser analisados para chegar. Muitas vezes, até, pode ser até, se o senhor fosse um grande virtuoso, que eu não sou, tem uma equação matemática que pudesse definir aquelas diversas variantes, ou um computador pudesse fazer isso. Mas aí são muitos documentos, mas se chega a essa questão. E as revisões ordinárias, elas são públicas. São audiências públicas, não tem nada escondido. E a agência, ela é a fiscal do contrato. E um contrato tem três atores participantes. O poder executivo, representado aqui pela doutora Raquel, pelo doutor William e pelo doutor Montese. a concessionária, que não está aqui propositadamente, queremos deixar o final, e o usuário. Felizmente, veio aqui a senhora Vilma dar o seu depoimento como usuária. Kátia. Kátia, desculpe, foi Vilma, não, Kátia. A senhora Kátia, que é usuária diária, cinco vezes por semana, do sistema de transporte, ela é do sistema de transporte, em especial, o de trens. Bom, a doutora Kátia, a doutora Raquel, eu fazendo minhas confusões de nome, mas até o final da CPI eu gravo o nome de todo mundo. Está bom, está bom. A doutora Raquel colocou que a gente vai ter que ter um reequilíbrio tarifário, tem muita gente envolvida nisso, alvistou alguns nomes, entre dois temas, o 5 para 5,90, os famosos 0,90 e os 5,90 para um valor, que ela ainda não sabe qual é, inferior a 7, porque a tarifa de equilíbrio é 5,90 e se aplicasse os índices, eu calculei aqui 40% mesmo, daria 7 reais. Mas vai ser um valor menor, daí essas negociações. Só vai perder passageiro, vai para outro modal. Perder passageiro, já está perdendo, porque sabe aqui o nosso doutor Felipe que o estudo, um estudo de demanda também entra nesses estudos o poder aquisitivo do usuário, senão, por isso que esses índices como IGPM é fora da realidade. por quê? Porque, como ele descolou do IPCA, ele vai para o céu. O IPCA no salário não é aplicado, nem o IPCA, o poder de aquisitivo desaba. Se o poder aquisitivo desaba, a demanda cai. transporte não é algo que você pode levantar tarifa indefinitivamente sem fazer análise do poder aquisitivo. E, se fizer análise do poder aquisitivo, como eu espero que o senhor vá fazer, e seguramente vai fazer, o senhor tem conhecimento disso, vai ver claramente que isso é um limitador fortíssimo na nossa região metropolitana desse aumento da tarifa. Bom, mas, dito isso, eu tive a oportunidade, por acaso, de estudar no Japão. E eu sei que a concessionária tem lá um consórcio que a Mitsui, que é uma empresa japonesa, participa. O japonês, para tomar a decisão, deputado Lucinha, é de uma complexidade, porque é tudo coletivo, tudo coletivo. E tem a cabeça, desculpe, muito diferente da nossa realidade. O Japão é um outro país com outra realidade econômica. E aí, eu vou lhe perguntar o seguinte, a gente, quando vai para uma negociação dessa, e vale também lá para o nosso Montese, que também é economista, não é economista? Administrador público, mas tem os fundamentos muito importantes de economia. Até porque tem grandes economistas que, quando sentam na cadeira para tocar economia, e eu nomino como Paulo Guedes, é um desastre. Isso não quer dizer muito, não. bom, mas, é estudo de cenário. Bom, primeiro cenário é cumprir o contrato. Impossível. Impossível porque o usuário não tem poder aquisitivo para isso. Só para não ir muito a fundo, mas já de cara é impossível. Impossível que vai se perder mais demanda ainda. primeiro cenário, é impossível. Segundo cenário, que é o que os senhores estão trabalhando, e é correto que faça assim, mitigar isso, diminuir essa tarifa, depois de exaurir esses estudos, e ver como é que o Estado vai compensar isso dentro, já com previsão no novo regime de recuperação fiscal, dentro do Pacto RJ, etc, etc, etc. Mas tem um terceiro cenário, que é um cenário duríssimo. Imagine lá que o japonês diga, não, japonês quer IGPM. Qual é o plano C? Em campo? Eu sei que a pergunta é difícil, mas tem que trabalhar com três cenários. E em campo? Faz o quê? Por favor. Deputado. Se for possível. Essa talvez seja a pergunta de um milhão de dólares. Mas se fosse de um real, não estava lhe perguntando. Eu achava a resposta no LinkedIn. Mas, pois é. Pois é. como o senhor começou a sua explanação, a agência, a pergunta indo para um elemento, colabora nos órgãos técnicos da agência, eu como tal, não posso dizer que eu realmente não tenho como te dar essa resposta. porque o contrato, na verdade, ele é uma relação entre o poder concedente e a concessionária. A agência, ela tem a função de regular, fiscalizar. É que eu abri a pergunta também para o Montese e para a doutora Raquel. se eles souberem, com algum milhão de dólares, eles ganhem pelo menos no dia de hoje. A gente espera finalizar um acordo, né, deputado? Encampação é um mecanismo dentro do contrato, mas a gente espera não chegar nesse limite. Até porque, como é que a gente presta um serviço? É isso que eu estou perguntando. É complicado. no cenário. Montese quer? Vou falar, Montese. Obrigado. Deputado Lucinha, por favor, me escreva. O senhor, que é o gerente geral, o senhor é o big boy da Câmara Tarifária, da Câmara Tarifária, não da agência. Se o senhor fosse o big boy da agência, sem nenhum preconceito, porque eu não conheço o gabarito do... Eu ia me escrever, os dentes. Não, só do presidente, não, dos... dos conselheiros todos. Dos conselheiros. Talvez a gente não estivesse nem conseguindo fazer a pergunta, mas tem sido assim ultimamente. mas o senhor é um técnico capaz. Mas o senhor disse o seguinte, o senhor chegou a um ano e um mês, mais ou menos. Eu notei que um ano e um mês. E o senhor já pegou um desequilíbrio econômico-financeiro, um estudo em andamento que não se concluiu. Perfeito? Eu acho que eu vou... Vou usar. Que derivou de demandas pretéritas à pandemia ou também de demandas... É de pretéritas à pandemia ou é pós-pandemia? O reequilíbrio econômico-financeiro é pretérito. Pretérito à pandemia. O anterior, né? Sim, sim. Não, mas que não se concluiu o que o senhor disse. Isso, não se concluiu. Então, quem vai fechar o estudo é a vossa senhoria. Ou não? Se Deus permitir. Não, Deus sempre permite. A vacilação é sempre nossa. A vacilação é sempre nossa. Deus não tem nada com isso. Ele permite a gente fazer tudo. Nosso livre-arbítrio é para isso. Deus permite tudo. Quem vacila somos nós, não é ele. Mas é o senhor que vai concluir, porque o senhor passa a ser o responsável pelo mesmo. Mesmo que tenha, antes do senhor, tido 18 ex, porque vai trocando, né? Porque também, deputada... Tanto em CPI quanto na comissão do deputado Chega... Fica difícil, Luiz Paulo. Todo profissional que senta na mesa aqui da CPI, não é o seu caso. O senhor está mostrando conhecimento. eu tento ser o máximo justo possível. Cidadão senta, na maioria das vezes, tem que ser... Olha, queria dizer que eu estou no cargo há nove meses, estou há seis meses. Mas é normal, é rotina. Cada secretaria com cinco secretários, troca tudo. A doutora Raquel, pelo seu conhecimento, há alguns anos, né? Um ano e meio. E o senhor? Quase três. Três, um e meio, um ano e um mês. Dois de abril, não sei se esse vai embora, né? Porque não tem mandato, nem sei se é candidato, porque está lá o secretário que eu estou falando. Não sei se vai embora, mas pode ser que vá, porque, às vezes, o que indica rompe com o governo, vai o indicado também junto, né? Vai tudo junto. Então, essas questões, para a gente, são muito importantes, porque fica tudo muito efêmero. O Estado tem que ter continuidade nas suas ações. É a falta do concurso. Ainda mais em concessão. Quando a lei prevê que a agência tem que ter funcionário público concursado, os funcionários da agência tinham que ter o status de concursado, como tem a Secretaria de Fazenda com seus auditores fiscais, como tem a Procuradoria com seus procuradores, porque eu considero a agência, deputada Lucinha, um mix do controle interno e do controle externo, se você olhar as relações com a sociedade. O nosso representante do TCE, talvez depois possa fazer mais um estudo, do seu ponto de vista do controle, o que a agência representa. mas é um mix, para mim, dos dois dispositivos, do controle interno e externo. Então, o funcionário tem que ser estatutário. Tem que ser estatutário. Então, a gente quer registrar sempre isso, que é a questão de fundamento. Mas, senhora Presidente, eu vou parar aqui, porque na próxima reunião a gente vai estar com a mesa mais aprofundada e aí nós vamos poder fazer com mais profundidade também, lendo os aditivos, as perguntas técnicas ao doutor Filito. Obrigado. Vou passar a palavra ao deputado Elianmar Coelho e depois nós vamos ouvir a deputada Enfermeira Regina que também está pedindo para usar a palavra. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver quem que vai responder. Eu presidi uma comissão parlamentar de inquérito sobre transporte aqui na Assembleia. E uma das partes que a gente teve uma certa preocupação foi relativa aos acidentes que aconteciam, inclusive com mortes e tudo. O que eu queria perguntar, veja como é que são as coisas. Por exemplo, o deputado Luiz Paulo está colocando muito, dando uma certa ênfase à questão da descontinuidade de secretários. Na falta do concurso público. Pois é, tem esse negócio, mas aí o concurso público para o servidor, que é quem tem que aprovar e assinar lá no final as coisas. Mas o que eu queria saber, por exemplo, uma das causas dos acidentes ocorridos ao longo da ferrovia. Me lembro que nós fizemos um trajeto até Maria da Graça. Sim. E é o seguinte, era um desacordo, por exemplo, entre as plataformas existentes e os trens, os pisos dos trens. quer dizer, haveria uma discordância tanto em relação à altura como em relação à distância. O que era exatamente uma das razões, um dos motivos exatamente dos acidentes ocorridos. eu quero saber se tem providências adotadas no sentido de corrigir isto, que eu não tenho a menor noção como pode ser corrigido, porque de repente você tinha uma a o piso, a plataforma, o nível dela é 10 centímetros de diferente em relação ao nível do piso da plataforma. Ou então, por exemplo, 15 centímetros a diferença entre a linha da plataforma e a linha do trem. Quer dizer, isso é, por incrível que pareça, um negócio gravíssimo, gravíssimo. Então, eu quero saber se tem alguma providência adotada no sentido de corrigir isso daí. Porque se não for corrigido, então você também não pode falar que está tomando providências para eliminar exatamente as causas. Veja bem, nós estamos identificando causas. E identificando as causas, como é que nós vamos eliminar essas causas para evitar que haja ocorrência de acidentes ou a continuidade de acidentes ao longo do trajeto da supervição? se o doutor Filipe falar, gostei de lembrar o meu amigo Guilherme Marcoelho, que tem uma lei minha aprovada aqui nessa casa, justamente tratando dessa questão, obrigando a supervia a resolver essa questão da distância entre a plataforma e a composição. Essa ali tem vigor e nunca a supervia se preocupou em cumprir. Não só essa, como também da acessibilidade, das escadarias que a população, principalmente os idosos e as pessoas que têm deficiência física, têm dificuldade de ter acesso à plataforma e às estações ferroviárias. Então, já tem duas leis minhas em vigor e a supervia simplesmente não está nem aí. A sequência de transporte foi comunicada sobre as duas leis aprovadas aqui nessa casa, foram aprovadas e sancionadas pelo governador e nenhuma das duas foram cumpridas até hoje. Então, só para lembrar ao deputado Guilherme Marcoelho que o nosso dever de casa nós estamos fazendo enquanto parlamento. o problema é o órgão gestor que no caso a secretaria e a G-Transp que não dá continuidade que não obriga a concessionária que é a supervia a resolver definitivamente esse distanciamento que é muito perigoso e que a maior parte dos acidentes que acontecem com vítimas é em função da distância entre a estação e a composição do trem. Então, vamos ouvir o doutor Filipe aí. Tem duas leis aprovadas ali. Senhora Presidente. Por não. Só em questão de ordem. só para objetivar eu acho que a gente tinha que dividir a CPI por objetivos. Esse primeiro objetivo que vai se desdobrar na próxima é a questão da tarifa. A segunda evidentemente deveria ser sobre a infraestrutura da ferrovia. Porque eu tenho perguntas para fazer sobre via permanente sobre durmente mas o doutor Filipe Ramos não é uma pessoa adequada porque ele é o da gerente da Câmara Tati do Tepal. Eu não sei. E também porque esta questão além de caber à agência cabe à Secretaria de Transportes também. Uma das causas que a senhora deputada Elion Márcio Ferreira é a diferença de nível entre a estação e o trem e o espaçamento entre o trem e a última linha da plataforma. Mas eu acho que ele vai dizer assim. Eu não posso responder sobre isso. Eu só gostaria que ele respondesse já que o deputado Elion Marco Elio fez essa fórmula, essa pergunta que ele possa até ser sucinto que nós vamos convocar uma nova oitiva para tratar justamente desse aspecto da acessibilidade da questão do horário a pontabilidade a questão dos dormentes como é que estão a questão da manutenção da rede como toda. Mas vou passar para o doutor Filipe Regiane já vou lhe passar já já. Obrigada. Deputado como o deputado Luiz Paulo bem disse eu sou responsável pela área de política econômica e tarifária essa é da área da Câmara de Transportes e Rodovias. Tá bom. Obrigado. Posso passar para a Regiane? Pode. O deputado ninguém vai responder. Não, vai responder num outro momento não ele mas vai vir um outro representante da GITRANSP que tenha todo o conteúdo dessa área da questão dos acidentes o que tem de lei aprovada lá e que até hoje a supervibe é a Catra a Catra a enfermeira Regiane está lá está ouvindo Regiane vamos lá estou vamos lá estou ouvindo presidenta é assim essa CPI está sendo muito importante né porque a gente vê cada vez mais que nós estamos falando de uma concessão formulada e acordada alguns anos atrás algumas décadas atrás pelo menos antes de 2015 com certeza onde nós não temos esse contrato né já foi falado aqui desde o início nem o contrato nem os aditivos e a gente está aqui conversando com várias pessoas vários técnicos renomados e que a gente sabe que que eles não sei nem se são eles essa é a minha primeira dúvida presidenta e eu gostaria de desse esclarecimento se eles já estão fazendo parte destas comissões que estão negociando reajuste desde a época do Cabral e do Pesão né o deputado Luiz Paulo fez até um questionamento nesse sentido e eu achei até que ele ia ser profundo para questionar também essa essa dúvida esse esse grupo que faz esses acordos que negociam esses reajustes anuais e os reajustes que são quinquenais se eles são feitos se são as mesmas pessoas já há vários anos se não for eu gostaria que esses técnicos fossem chamados aqui numa próxima reunião tá e e para finalizar é importante também a gente saber quanto que a Getransp já cobrou da da empresa né qual é esse valor esse valor também entra nas negociações dos reajustes ou não né essa seria minha segunda dúvida então deputada Lucinha qual é o valor das multas como é que isso é pago porque a informação que a gente tem é que a empresa é amiciada dessas dívidas então eu gostaria de saber essas informações para a gente formulando as nossas as nossas demandas quando a gente de fato ler o contrato ler os aditivos ler como é que esses reajustes estão sendo negociados como que as concessões são feitas que tipo de acordo é colocado no papel e o que que é cumprido e o que que não é cumprido e o que que se faz com isso porque o que a gente quer é pegar uma linha de trabalho para que a gente veja realmente quem são essas pessoas que estão negociando pelo cidadão né porque a gente sabe que governos passam outros entram os que entram diz que não são responsáveis pelo que foi feito atrás e a gente só vê né que esses acordos só prejudicam a população a empresa não pode ser a única a ter o reajuste é dentro de um de um parâmetro se você não tiver o salário reajustado essa equação não fecha como já foi falado aqui diversas vezes não é necessário que a gente nós tenhamos todas essas essas informações para a gente avançar um pouquinho mais esclarecendo a deputada enfermeira Regiane foi solicitada através do ofício da comissão parlamentar de inquérito solicitando a cópia do inteiro teor do contrato de concessão como também de todos os aditivos o prazo é até amanhã a entrega dessa documentação à CPI assim que essa documentação chegar vai ser disponibilizada para todos os membros da comissão parlamentar de inquérito uma outra questão que a deputada colocou com muita razão já está sendo preparado pela secretaria da CPI a solicitação de todas as notificações todas as advertências de todas as multas que foram emitidas à supervia pela GITRANSP com a data o valor se foi pago se não foi pago só notificação se a notificação gerou multa se a multa foi paga se não foi paga teve anistia está sendo formulada hoje pela CPI para que possa ser encaminhada a secretaria de transporte como também a GITRANSP que essa preocupação de vossa excelência já tinha se colocado em cheque para que todos os deputados pudessem participar e é correto nós temos que saber as advertências se feriram multas e se as multas foram pagas ou tiveram anistia deputada e essa última questão só do do grupo desse grupo desse grupo que faz esses acordos os dois funcionários que o deputado Luiz Paulo perguntou uma tem que entrar no ano passado porque disse que começou o ano passado e antes disso quem eram tinha um outro nome um outro grupo que negociava esses acordos de reajuste dessas passagens só para trazer isso também para a gente porque é fundamental a gente escutar essas pessoas muito obrigada deputada ok deputada enfermeira obrigado pela sua participação vou passar aqui a palavra para o deputado Elemar Coelho não tranquilo então eu queria ouvir por gentileza o nosso representante o analista de controle externo do tribunal de conta do estado por favor essa pessoa dá um panorama de como o tribunal tem atuado historicamente sim nesses assuntos pertinentes a CPI que é o contrato com a supervivência por favor boa tarde senhoras e deputados senhoras e deputadas boa tarde a todos eu queria só primeiramente agradecer o convite como representante do TCR e também fazer um discrime rápido que eu faço parte do corpo instrutivo do corpo técnico primeiro concursado parabéns obrigado e não faço parte do corpo deliberativo que são os conselheiros então o corpo técnico ele faz propostas realiza ações de fiscalização realiza propostas assim como o Ministério Público de Contas também e tudo isso é levado ao corpo deliberativo aos conselheiros que votam e deliberam e fazem então as decisões plenárias né mas o que a gente pode falar é que o o tribunal de contas o corpo técnico sempre sempre teve ações de fiscalização nessa área de transportes e também na supervia né a última ação de fiscalização né foi em 2019 foi uma auditoria que nessa auditoria foi foram identificados também algumas algumas falhas no controle sobre os investimentos que foram previstos no contrato e nos temas aditivos em especial o oitavo e nono tema aditivo né foram previstos realmente investimentos muito vultosos né de mais de um bilhão um bilhão e duzentos mais de um bilhão um bilhão e duzentos e também englobando a prorrogação antecipada do contrato né e dentro dos achados daquela auditoria de 2019 houve essa esse ponto de uma necessidade de melhorar os mecanismos de fiscalização dos investimentos né esse foi um achado daquela auditoria né então fez parte da proposta do corpo técnico né nesse processo eu tenho até um número do processo aqui pra passar rapidamente pra vocês é 104 194 9 2019 né então todos os autos dessa auditoria né que está no âmbito desse processo estão todos disponíveis na internet né o TCEA tem uma transparência muito boa não só as decisões plenárias mas o relatório de auditoria né todas as propostas não só do corpo técnico mas o ministério público de conta todos os todos os papéis de trabalho então estão estão todos disponíveis no site do tribunal né então houve esse achado né ausência de fiscalização permanente dos investimentos né mas esse achado especificamente ele foi sobrestado pelo corpo deliberativo que só teve uma decisão plenária né e que foi um descumprimento de uma decisão plenária numa auditoria anterior então esse achado relacionado à ausência de fiscalização permanente ele foi sobrestado na última decisão plenária mas há pouco tempo né o processo retornou para o corpo técnico e nós propomos também determinação a G-Transp a C-Trans também para que crie mecanismos para melhorar esse esse controle dos investimentos que foram previstos ali né então nesse momento ainda não teve uma nova decisão plenária sobre sobre esse processo né faz mais ou menos uma semana duas semanas que nós fizemos essa proposta no retorno do processo a a nossa coordenadoria lá no corpo técnico e primeiramente ele vai passar para o Ministério Público de Contas que vai também emitir um parecer e em seguida vai para o corpo deliberativo votar né eu esqueci de falar no início né eu faço parte da coordenadoria de fiscalização da desestatização então o TCE passou por uma reestruturação recente né há menos de um ano uma reestruturação muito interessante que fez com que o o corpo técnico fosse dividido em coordenadorias de fiscalização de políticas públicas né e uma das coordenadorias existentes é é a nossa na coordenadoria de auditoria e fiscalização da desestatização concessões parcerias público-privadas e privatizações também né mas é uma coordenadoria nova tem menos de um ano mas é mas estamos atuando aí em várias frentes nesse nesse aspecto de desestatização não só no estado mas também no âmbito dos municípios nas concessões municipais também é só isso deputado obrigado deputado 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 doutor dia ilson estou falando certo jason jason olha só eu verifico que essa decisão do tribunal é uma decisão positiva né de criar essa subdivisão interna e criar coordenadoria de auditoria de desestatização porque ao longo dos anos nós temos visto que as nossas agências reguladoras absolutamente politizadas e partidarizadas vem funcionando muito mal e sequer abrem um curso público para ter corpo técnico específico e se vale muitas vezes da contribuição aí com empresas do estado como qual é a empresa que está fiscalizando mesmo que são dos funcionários para a agência a central que como disse a doutora Raquel ela pode ir não tem problema faz favor mas como disse a doutora Raquel no período da pandemia não não pôde fiscalizar a sua via permanente e eu me incluí entre esses o Elomar não porque é um gatinho porque estavam muito velhos eu me incluí entre esses esses velhos mas você veja como é precariedade se tivesse concurso público que sá os velhos já pudessem estar em casa com seu justo descanso por tantos anos de trabalho primeiro então esse episódio segundo a nossa presidente eu exposto esse ponto de vista acho fundamental a sua participação nessas reuniões de segunda-feira bem como eu nem sabia que o tribunal soube só na sexta-feira tinha um representante permanente aqui na casa que é o André muito prazer e isso é importante porque o controle externo do executivo entre outros entes é feito pela Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas que são parceiros nesse nesse trabalho de controle externo por via de consequência e como o doutor Felipe a doutora Raquel o senhor vai ver aqui a maioria que vem aqui não tem por isso que a pergunta não está fazendo sentido que grupo tem acompanho não tem grupo porque muda toda hora não tem essa continuidade claro que eles têm a continuidade do que está escrito mas de não ter tido a vivência disso diferente disso o tribunal tem essa continuidade a coordenadoria é nova mas os processos do tribunal são antigos então tem essa continuidade o tribunal tem todas as auditorias e essas séries históricas desde que a concessão começou a ocorrer lá em 98 então exatamente de um senhor colaborar um pouco com a gente na ausência de dados a gente está buscando alguma coisa quando pode estar pendurado já no site do tribunal há muito tempo a colaboração é muito mais nesse sentido por isso que ela lhe passou a palavra muito obrigado eu queria ouvir o nosso defensor público eu acho que queria fazer uma pergunta de trânsito e eu passei para a enfermeira regime que ela tinha um compromisso está tendo oportunidade agora doutor sol obrigado na verdade me chamou uma atenção relativa ao reajuste que é o GPM e me chama a atenção inclusive vendo outros mercados digamos assim serviços que são prestados como o plano de saúde que também não havia uma previsão específica de como se ajustar até que foi obrigada a agência reguladora a elaborar um metro específico de reajuste ou variação de custo médico hospitalar BCMH há um ano atrás o reajuste foi inclusive negativo diminuiu o valor então realmente essa questão de se ter uma previsão de um reajuste específico como os deputados aqui bem delinearam essa necessidade para que seja específico do setor ferroviário e atento às condições financeiras do público que utiliza realmente é bastante interessante não sei se nesse aditivo que está sendo gestado está sendo previsto mas realmente acho que seria algo bastante interessante inclusive vivendo outras situações como por exemplo o trem de São Paulo que é 4,40 o valor da tarifa como foi feito o reajuste lá e considerando a condição do cidadão que lá utiliza inclusive para nem se aplicar o índice que era específico de lá acho que não sei se a agência reguladora ou se a própria CETRANS tem essa informação se está sendo discutido para ser colocado no aditivo contratual mas penso que também seria um aprimoramento aqui nessa situação toda a partir dos achados que eu até já achei aqui o achado do tribunal de contas que é relativo a questão do reajuste ordinário essa necessidade de aprimoramento e a questão relativa também aos investimentos também nessa necessidade de fiscalização muito obrigado doutor Chau só me permite uma parte e queria até chamar o doutor Filipe para a atenção para esse ponto eu vislumbro eu vislumbro que sob o ponto de vista da ordem econômica mundial e nós estamos incluindo estamos falando da concessionária japonesa nós estamos vivendo a terceira guerra mundial do ponto de vista da ordem econômica mundial que vai afetar todos os países muito inclusive o nosso então essa revisão metodológica que a presidente vai requisitar dessa nota técnica que a Jean Transp que a Jean Transp aqui o Filipe citou também é oportuna para o outro lado quem garante quem garante o seu ponto de vista da concessionária que o dólar vai ficar nesse patamar ou o ien ou o euro que é a cesta de boiada básica desse desse contrato ninguém garante porque essa instabilidade do quadro do quadro mundial função da invasão da Rússia à Ucrânia e da guerra que é injustificável então só pediu a parte só para corroborar a integridade e é claro que isso tudo quando a gente compara tarifas de Estado tem uma questão do índice que praticamente é comum mas tem a própria economia do Estado o poder aquisitivo do usuário e a demanda porque muitas vezes se você tem uma demanda de mil você não tem a repercussão tarifária devida quando você tem a escala de uma demanda de um milhão então essas comparações também tem que estar dentro do contexto dessas realidades só para aduzir em favor da sua fala queria agradecer ao representante do Tribunal de Contas muito obrigado pela presença de vocês e o Marco quer fazer algumas considerações não deputada Rejane quer fazer algumas considerações está ainda remotamente ou não acho que está bem encaminhado queria agradecer a presença de todos a documentação espero que chegue até amanhã que foi solicitada pela Comissão Parlamentar de Enquete como também vamos solicitar todas as informações que foram sugeridas pelos nobres deputados aqui na casa lembrando mais uma vez que a Comissão Parlamentar de Enquete se reúne toda segunda-feira viu o doutor Chou nosso defensor público querido toda segunda-feira Tribunal de Contas toda segunda-feira por gentileza da mesma forma vou solicitar o Ministério Público quer ter tido algum imprevisto hoje que não estiveram presente mas eu queria agradecer a Cátia em nome de todas as pessoas que utilizam o sistema ferroviário agradecer a presença dos representantes do estado que estiveram aqui hoje doutora Raquel doutor Willian os demais representantes do estado e vamos ver se nós conseguimos no final dessa Comissão Parlamentar de Enquete dar oportunidade ao usuário de entender melhor como funciona esse sistema e ao mesmo tempo garantir a eles um transporte que tenha pontualidade que tenha conforto que ele possa deslocar no tempo real e não viver como vive hoje lá aquela região toda de Santa Cruz que demora duas horas e meia para se deslocar da estação de Santa Cruz até a central do Brasil duas horas e meia então acho que no final dessa CPI vai ter muitas contribuições principalmente o Tribunal de Contas acho que vai ajudar bastante a presidência do Tribunal de Contas defensoria pública os órgãos do estado também se fazendo força para que essa comissão parlamentar dê oportunidade ao cidadão de ver que o parlamento fluminense está preocupado com a qualidade do transporte até porque quem paga a tarifa desse transporte é o usuário muito obrigado pela presença de todos Música